Eu convido os que estiverem ainda na antessala para se aproximarem e para que possamos iniciar. Nós vamos prosseguir com a de onde paramos pela manhã. Eu tinha feito um breve histórico sobre o assunto Congresso Mundial de 2020 e pergunto sobre o documento, o documento encaminhado. Então passa a palavra aqui ao colega Janot. Por favor, Janot. Boa tarde, conselheiros. Eu vou fazer um relato da questão da UIA, apresentando o documento ofício que foi endereçado pelo presidente Sérgio Magalhães, presidente nacional do IAB, ao presidente do CAU-BR, Haroldo Pinheiro. Na qualidade de conselheiro federal representando o Rio de Janeiro, eu fui incumbido de fazer esse relato e a leitura desse documento para vocês. e, a partir daí, nós podemos abrir as considerações sobre o que está sendo exposto. Assim começo. Ilustríssimo senhor arquiteto Haroldo Pinheiro, muito digno presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR. Então, prezado colega presidente, todos os mundos, um mundo só, Arquitetura 21, esse é o título do nosso Congresso da UIA. Sob este tema, os arquitetos brasileiros propuseram a União Internacional de Arquitetos, entidade de representação dos arquitetos de todo o mundo e órgão consultor da Unesco-ONU para Habitação e Desenvolvimento Urbano, que acolhesse o interesse do nosso país em sediar o Congresso Mundial de Arquitetos, em 2020. Tal interesse foi preliminarmente evidenciado pelo Conselho Superior do Instituto dos Arquitetos do Brasil em sua reunião de maio de 2013, realizada em Salvador, Bahia, segundo aconselhamento do nosso saudoso colega Miguel Pereira. Conselheiro Vitalício do IAB e ex-Vice-Presidente da UIA. Posteriormente, o Conselho Superior do IAB, em sua reunião de setembro do mesmo ano, realizada em Porto Alegre, determinou que a Direção Nacional do IAB viesse apresentar à candidatura brasileira o que foi feito perante a UIA em novembro de 2013. No mesmo sentido, o interesse de todas as entidades nacionais de arquitetura e urbanismo também foi evidenciado nessa oportunidade, através de correspondência da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, FNA, da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, ABEA, da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, ABEA, e da Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas, ABAP. Correspondências essas que acompanharam o dossiê apresentado à UIA. Também este Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU-BR, por correspondência assinada por seu presidente, manifestou-se favoravelmente, tal como também o fez a Federação Pan-Americana de Arquitetos, FAPA, órgão de representação das entidades nacionais de arquitetura das três Américas, bem como o Conselho de Arquitetos de Países da Língua Portuguesa, CAU-B. O Estado brasileiro, através do governo federal e seus ministérios da cultura e das relações exteriores, bem como o governo do Rio de Janeiro e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, proposta como sede do Congresso, também expressaram oficialmente o seu apoio à iniciativa. Assim composta a candidatura, o Instituto de Arquitetos do Brasil recebeu o acolhimento preliminar do Conselho da UIA, reunido em Istambul, em fevereiro de 2014, o que lhe deu as condições de defendê-lo perante a Assembleia Geral da União Internacional dos Arquitetos, que se realizou por ocasião do 25º Congresso Mundial de Arquitetos, em Durban, na África do Sul, em agosto desse mesmo ano. É do conhecimento geral a expressiva vitória do Brasil. É preciso ressaltar, porém, as excelentes montagens das candidaturas concorrentes, dos prestigiosos países, França e Austrália, o que ainda mais valoriza a escolha feita pelos conselheiros da UIA. Deixa eu mostrar só um instantinho. Parte dessa documentação, a documentação grande foi enviada, mas tem uma síntese aqui, que estará à disposição, depois de vocês, para apreciarem alguma coisa sobre essa relação do Congresso, do que foi feito para a conquista. Prezado colega Haroldo Pinheiro, prezados colegas conselheiros do CalBR, foi a histórica unidade das entidades nacionais de arquitetura e urbanismo que deu condições para que a nossa profissão alcançasse constituir a sua alforria com a criação de nosso conselho próprio. Também foi a nossa unidade que deu base para que o IAB pudesse propor e viesse acolher a vitória desse nosso país como sede do Congresso de 2020. Foi com esse entendimento que as entidades nacionais, por ocasião de reuniões do Colegiado de Intendidades Nacionais de Arquitetura, CEAU, BR, reiteraram, em diversas oportunidades, o seu comprometimento em apoio a essa iniciativa. Mas é preciso ressaltar, não é simplesmente para a realização de um evento mundial que juntamos nossos esforços. Por importante que seja tal evento, e ele, de fato, é o maior encontro universal de arquitetos, o que nos move, na verdade, é a possibilidade de construirmos, nesses quase seis anos, repito, nesses quase seis anos, um efetivo e consequente debate sobre arquitetura e urbanismo em nosso país. Sobretudo, buscamos a melhor inserção de nossa profissão perante a sociedade e os poderes públicos. Agora que alcançamos nossa autonomia e, com o nosso conselho, buscamos conseguir reordenar as condições do exercício profissional no país. De igual modo, será uma oportunidade ímpar para estreitarmos os laços amistosos e profissionais para com nossos colegas da América, especialmente os da América Latina. É inegável que o aumento do protagonismo do Brasil no concerto mundial impulsiona o desejo e o dever de seguirmos igual o caminho na interlocução com nossos colegas arquitetos de todo o mundo. Agora, porém, nova etapa na organização do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2020 Rio, se apresenta. Assinado o compromisso com a União Internacional de Arquitetos, nos termos do dossiê submetido àquela instituição, cumpre ao IAB realizar desembolsos substanciais. É para poder atender plenamente com tais compromissos que solicitamos a atenção e o apoio deste nosso conselho. Apresados colegas conselheiros do CalBR, consoante o dossiê submetido à União Internacional de Arquitetos, cuja cópia poderá ser consultada, o orçamento estimativo do Congresso importa em 7.676.284,54 euros. Embora sejam valores absolutamente substanciais, não há dúvida, são quantias compatíveis com eventos similares, sejam os realizados no âmbito da arquitetura e mesmo de outras profissões. No cômputo das receitas possíveis para a montagem do evento, destacam-se aquelas provenientes de atividades paralelas, tais como a de feira e de exposições de materiais e sistemas de interesse dos arquitetos de todo o mundo. Nessa etapa de desenvolvimento econômico de nosso país, o intercâmbio de métodos, de sistemas e de processos produtivos tem especial interesse mútuo e é um dos esteios de eventos de natureza de um Congresso Mundial. Assim, por todos os estudos realizados, estamos convictos de que o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, Suia 2020 Rio, é plenamente viável sob o ponto de vista econômico e financeiro. Porém, vencidas as primeiras etapas, onde se incluiu a incerteza quanto ao sucesso da candidatura brasileira, é necessário definirmos as linhas estruturais de desenvolvimento dos trabalhos pelos próximos seis anos. Eu queria abrir um parênteses para deixar claro que esse Congresso, ele não só se realiza efetivamente como culmina daqui a seis anos, em 2020, mas é todo um processo de unificação e discussão de arquitetura através de uma série de eventos contínuos que acontecerão neste período de seis anos e que fazem parte da programação do Congresso. Nesse sentido, vimos propor ao nosso CAU-BR uma parceria que dê sustância aos preparativos de realização do Congresso, bem como seja elemento de apoio aos requisitos financeiros correspondentes. Solicitamos, portanto, o aporte de seis parcelas anuais de 120 mil euros, correspondente à contribuição devida à UIA para a organização do Congresso, estipulada no valor de 720 mil euros. Cumpro informar o compromisso de apoio das demais entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, seja através do propósito de participação efetiva na organização do evento, seja através da contribuição material, como foi anunciado pela Federação Nacional de Arquitetos Urbanistas, até a FNA, aprovada em seu encontro nacional realizado em novembro passado, consubstanciando-se em participação de 10% de sua receita anual ao longo dos próximos seis anos. Informamos ainda que o IAB continua honrando suas anuidades perante a UIA, como faz desde a fundação dessa entidade internacional em 1948. Neste exercício, o montante é de 18.300 euros, fora taxas impostas. Igualmente destacamos que a preparação e defesa da candidatura importou em investimento financeiro de aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais, plenamente quitado, fora os custos não contabilizados, por óbvio, dos serviços dos colegas que ajudaram a montar e defender a candidatura e de integrantes da direção do IAB. Até a próxima reunião do Conselho da UIA, que se realizará na segunda semana de fevereiro, vindouro, cumprem-nos saudar os primeiros compromissos financeiros, motivo pelo qual solicitamos o especial empenho dos colegas quanto a esta consulta que horas fazemos. É claro que, nos termos convenientes, um acordo entre as entidades dirá sobre a estrutura dessa parceria. Prezado colega presidente, prezados colegas conselheiros do CalBR, temos a convicção que a mesma colhida que a ideia de organizar o XX Congresso Mundial de Arquitetos recebeu das Entidades Nacionais de Arquitetura e Urbanismo, tanto dos governos do Brasil e do Rio de Janeiro, quanto da FAPA e do Conselho de Arquitetos de Países da Língua Portuguesa, o Cialp, também haverá de receber do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21, O Brasil terá oportunidade, portanto, de ampliar o debate sobre nossa profissão e a cultura arquitetônica, ao mesmo tempo que apresentará aos arquitetos de todos os países a sua interpretação sobre a diversidade e a multiplicidade que caracterizam a construção do espaço brasileiro, feita na tolerância, na solidariedade e na busca pela equidade e justiça social. Cordialmente, arquiteto Sérgio Magalhães. Eu entrego formalmente esse ofício ao presidente do CalBR. Bem, feita a leitura, vamos dizer, por si só explicada, eu abro, então, a discussão da matéria. A palavra está com o plenário. Alguma manifestação? Colega Manuel. Bom, desculpa o horário da minha chegada, mas cheguei no horário que estava falando em números, e isso daí fiquei um pouco preocupado com relação a isso daí. Eu acho que o momento nosso de fortalecimento do nosso CalBR, nós temos tantas ações a serem feitas, junto aos colegas, a divulgação, acredito, sim, que esse evento é de suma importância. Mas esse período nosso de implantação de Cal, de implantação do nosso conselho, eu estou achando, assim, um valor bem, como se diz, bem expressivo, para que se empenhe em gastarmos um dinheiro desse nesse momento, nesse momento de construção do nosso conselho. É meu ponto de vista, e não sei se dentro do regulamento nosso, ou dentro do regimento, o Cal pode disponibilizar esse valor, se não tem uma meta, se não tem o valor que nós podemos gastar para esse tipo de investimento internacional, que deve ser, parece que é a intenção, que a gente pudesse fazer uma análise mais criteriosa sobre essa liberação. Obrigado. Obrigado, colega Manuel. Pela ordem, colega Maria Elisa, na sequência, o colega Renato Nunes. Boa tarde. Eu queria fazer um depoimento meu sobre a importância de um congresso desse. Acho que a preocupação do colega Manuel é pertinente, mas acho também que um congresso como esse, ainda mais com esse prazo de seis anos de organização e para realização, ele vem exatamente na direção das preocupações do nosso conselho, que são essas preocupações de divulgação da nossa profissão para a sociedade, de qualificação de todos os nossos colegas arquitetos e dos futuros arquitetos, e da apresentação da arquitetura e do urbanismo para a sociedade como um todo. Eu tive a oportunidade de participar na minha vida de dois congressos internacionais, congressos mundiais promovidos pela UIA. Um foi em Istambul, em 2005, o outro foi em Turim, em 2008. E, por uma questão minha própria, eu preferi sempre, em vez de assistir às grandes palestras, às sensacionais palestras dos arquitetos badalados, frequentar as apresentações dos arquitetos mais desconhecidos. E foi nessas apresentações que eu pude conhecer alguns arquitetos que não eram até então publicados, que a gente não teria acesso ou contato, como, por exemplo, o genial de Ebedo Queré, de Borquina Faso, que eu não conhecia na época, no Congresso de Turim, e que, de fato, traz uma contribuição para a arquitetura, como um colega também, que agora a idade faz isso, eu não lembro o nome dele, mas um colega do Paraguai, com umas experiências em habitação popular magníficas, coisas que a gente dificilmente teria acesso até mesmo via internet, quer dizer, publicados, pessoas que não foram publicadas. E eu acho que, também outras coisas, por exemplo, pude assistir um coloco de mulheres arquitetas do mundo muçulmano. Quando é que eu poderia ter relação com essas pessoas assim, dessa maneira? Então, eu pude ver realidades muito distintas da brasileira, ou não tão distintas, mas experiências específicas que enriqueceram muito o meu cotidiano. Eu penso que esse chamamento do Congresso, muitos mundos, um só mundo, ele vem exatamente nessa direção, dessa possibilidade, ou das inúmeras possibilidades que se apresentam da gente conhecer muito sobre a arquitetura. Mas o que eu acho que é mais importante também é que, nesse período de seis anos, nós vamos poder construir um Congresso, que é uma oportunidade única, eu acho, para a gente, no sentido de estarem reunidas todas as entidades representativas, o conselho que representa os arquitetos, que também não estão em outras entidades, mas, enfim, nós vamos ter todas essas representações da arquitetura e do urbanismo concentradas em um grande Congresso mundial. A vantagem incrível disso ser um território nacional é que vai facilitar, vai possibilitar que muitos dos nossos arquitetos e dos nossos estudantes possam viver isso que eu pude viver por uma circunstância da minha vida. A gente está trazendo uma possibilidade de, de fato, frequentar um Congresso desse aqui no território. E eu acho que, uma outra coisa, é que acredito que é uma função do conselho trabalhar nesse sentido da qualificação, da formação e da divulgação da profissão. Acho que o Norte foi por isso que a gente batalhou tanto. Então, eu espero que a gente consiga aprovar isso. Os valores eu não entendo, vocês que vão discutir aí, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, não sei, espero que tenha, tem grande fé a criança. Mas eu acho que é uma chance tão legal, porque pode se tornar uma grande campanha de valorização da profissão. E colaborar, então, para essa, para o sucesso desse Congresso, desse evento, que eu acredito é de todos os arquitetos e urbanistas brasileiros, não só do IAB. Obrigado, Maria Elisa. Pela ordem, colega Renato Nunes. Na sequência, o colega Tostes. Bem, colegas, hoje de manhã nós falávamos que da repercussão dos nossos gastos em relação aos nossos colegas profissionais. Eu acho que o tema é o mesmo. Como disse a Maria Elisa, nós estamos, pelo que vimos nesses dois dias, num momento muito especial de construção dessa relação da arquitetura com a cidade, com a sociedade, que faltou esses anos todos. E isso só se fará se nós tivermos uma atuação vigorosa e muito ativa, sem descuidar de nada que seja capaz de nos promover, qualificar perante a sociedade. Se nós fôssemos hoje um Congresso de publicidade, publicitários, um problema desse seria um encantamento. porque imediatamente eles iriam saber que não é deles o dinheiro do Congresso, mas é da promoção do seu serviço junto às empresas, patrocinadores. Então, há meios. Há meios. Eu acho que o que pode gerar nesses seis anos o simples trabalho, a promoção para buscar esses patrocínios, nós temos que ter uma organização que não dependa só do Bolso do Cal. Nós temos que ter com o Bolso do Cal a capacidade de contratar segmentos publicitários de marketing e que envolvam as empresas, as indústrias, as universidades numa tarefa que não é de interesse exclusivo dos arquitetos, mas é de colocar a arquitetura a serviço da comunidade. Então, essa conjunção de valores para nós, esse Congresso Mundial 2020 é uma felicidade. Ele é um alvo absolutamente necessário. Eu diria, do meu ponto de vista pessoal, que eu acho que é uma honra para cada um de nós participar nesse momento desse programa. Com certeza, isso resolvido vai trazer um benefício para a arquitetura, para os arquitetos brasileiros e, consequentemente, para a sociedade, inestimável. Hoje, o Tostes fez um depoimento que me chamou a atenção, baseado naquela afirmação do seu colega mexicano. Se o arquiteto não fizer política, o político faz arquitetura. Na terra dele, fizeram um conjunto habitacional nas margens de um rio que regularmente transborda, como se os egípcios não tivessem vivido isso de uma forma racional durante milênios. Então, uma picaretagem não leva em conta informação nenhuma e faz um absurdo como esse. Nós temos milhares de exemplos assim no Brasil. E, quando ele dizia isso, eu me lembro que, por uma circunstância pessoal felicíssima, eu participei, junto com o Vila Nova Artigas, nos anos 68, pleno ato institucional, o governo do Estado de São Paulo, dirigido pelo Abreu Sodeia, homem da UDN, contestando a política habitacional da Sandra Cavalcante, resolveu fazer um plano de habitação popular em São Paulo. E contratou ninguém menos do que o Vila Nova Artigas, arquiteto caçado na Universidade de São Paulo por ser comunista. E o Artigas, o governo do Estado tinha uma grande área ao lado da base aérea de Cumbica, em Guarulhos, e o Artigas chamou o Paulo Mendes da Rocha e o Fábio Penteado, montaram a equipe, eu tive a felicidade de ser convidado por ele e participei desde o começo desse trabalho. Aconteceu, desenvolveu-se muito bem. Outro dia, casualmente, eu vindo para São Paulo, moro no litoral norte, peguei o ônus, fui pela Dutra e ao chegar na altura de Guarulhos, o trânsito estava congestionado. Eu parei exatamente em frente desse conjunto, na Secap, ali em Guarulhos, e fiquei uns 15 minutos olhando aquilo que nós desenhamos e vi que aquilo está absolutamente perfeito no uso, nas relações entre as pessoas. Eram 11 mil apartamentos para 55 mil pessoas. Aquilo está ali. Um dos temas era não haverá distância a pé entre um apartamento e uma unidade de comércio maior do que 300 metros. Tudo funcionou direitinho, foi organizado e funciona até hoje. Então, o que me chamou atenção foi, ao mesmo tempo que se faz uma aberração como essa que o Tostes menciona, há exemplos interessantes. Nós temos isso no Brasil, essa bipolaridade. Eu acho que tudo isso pode aflorar nessa meta do 2020. eu acho uma honra participar dessa decisão em favor dessa ajuda, desse investimento. É isso que eu queria dizer. Obrigado, colega Renato. Pela ordem, colega Tostes, e não temos mais inscritos. Se alguém tiver interesse em se inscrever, está aberta a palavra ao plenário. Tostes, por favor. Boa tarde a todos. Bom, na realidade, algumas dúvidas que eu queria tirar que talvez o Anderson pudesse explicar. que é assim, todo o repasse ele implica em remanejamento de recursos, às vezes. E temos que ver se no orçamento do CalBR tem uma verba prevista para esse fim. Outro seria a questão legal do repasse do recurso em relação a seis parcelas anuais, não é isso? Seis parcelas anuais, não é? Então, essas seriam as três perguntas que eu queria fazer. queria destacar sobre a importância de eventos internacionais. Em 2013, nós realizamos um grande evento internacional na minha cidade, que era do SOS Cidade da Cuenca do Equador. E foram para lá mais de 15 países. E o resultado disso foi uma coisa impressionante do ponto de vista prático para os pesquisadores, professores, técnicos, estudantes. Eu imagino, então, a dimensão de um evento internacional como o da UIA. E ontem, aqui, o João Suplicy colocou também, da qual nós estamos integrados aí também, o segundo Congresso Internacional de Arquitetura Sustentável na Amazônia, que não é da Amazônia especificamente, que ocorreu o último no Peru, que é sobre a sustentabilidade mundial, que envolve oito países. Então, assim, eu acho o evento de extrema magnitude, mas seria importante, talvez, o Anderson falar um pouco sobre isso, que eu acho que dá maior clareza aos conselheiros sobre o desfecho do apoio ao Congresso. Obrigado. Você pode repetir as questões que o Anderson não ouviu? É porque, assim, primeiro, tem valores no orçamento previsto para esse tipo de apoio? É a primeira pergunta. A segunda, se haverá remanejamento de recursos para esse fim? E o terceiro, se é legal fazê-lo? Vou escrever aqui o colega Anderson, a colega Laís também está sinalizando ali, porque ela participou da comissão que trata da matéria, mas eu vou seguir pela ordem aqui, está bom? Primeiro, o colega Tibiriçá, na sequência, a colega Laís, em seguida, o colega Anderson. Por favor. Hoje de manhã, quando nós estávamos aqui homenageando os nossos colegas, eu me senti assim, tão feliz, porque eu via nessa nossa reunião uma nova fase da nossa vida, porque a nossa história progressa, a gente está acostumado, os arquitetos e os amigos se reunirem e recebiam as autoridades. Hoje, todos eram os amigos e arquitetos e alguns eram autoridades. Então, isso para mim foi muito marcante estar nessa reunião. E eu queria também, então, fazendo um paralelo, isto para mim já é o resultado da criação do nosso CAL. Realmente, o CAL, depois de criado, só, digamos, de momentos e tempos de televisão e sentimentagem de jornal, que nós, pela ação dos nossos colegas no Brasil inteirinho, nós conseguimos, já produziu esse maior respeito, essa maior consideração. Tem um aspecto na construção do nosso CAL que foi tão ou mais importante do que a criação do próprio CAL. ou seja, foi a nossa união. A construção do CAL nos ensinou que tudo é possível desde que nós estivéssemos unidos. Vocês, os mais velhos, pelos menos, lembram-se que lá atrás as entidades brigavam por seu espaço e nós só conseguimos essa vitória na hora que nós conseguimos nos unir. E eu estou vendo agora este congresso com uma excelente oportunidade da gente construir agora a nossa força conjunta de todos nós juntos, de todas as entidades, com todos os 100 mil arquitetos que somos no Brasil inteiro. Porque não é só o congresso. O congresso é o objetivo, como a construção e a criação do CAL era o nosso objetivo. Mas o processo foi tão ou mais importante do que o nosso objetivo. E eu vejo esse congresso da UIA dessa mesma forma. O percurso até chegar lá pode e deve ser muito mais importante do que a vitória. E é isso que eu queria estimular vocês para a gente juntos e buscarmos essa caminhada de seis anos em busca da nossa unidade, em busca da nossa força, em busca da valorização da nossa profissão. muito obrigado, Tibirissá. Pela ordem, a colega Laís, na sequência, aqui o colega Anderson. Eu vou passar para o Anderson, que ele já está com esses elementos todos separados. Eu achei que houvesse, talvez, ainda alguma dúvida com relação ao ano de 2014, o que não é o caso. Então, eu passo a palavra para o Anderson. Talvez a colega Laís possa até me complementar aqui, porque como participou da comissão. Colega Toste, se tem recurso? Eu não sei te dizer se tem recurso. Eu sei, eu posso te dizer que há possibilidade de nós fazermos remanejamento do plano de ação de algumas áreas administrativas e levantar esse recurso. É o que eu posso te dizer desse exato momento. É possível que dentro das ações administrativas da casa a gente consiga cortar e aí, quando eu digo das ações administrativas, obviamente, não são aquelas que suportam as nossas reuniões de comissão, nem os seus planos de ação das reuniões da comissão e o plano de ação que dá sustentação às reuniões plenárias. Isso teria que estar, obviamente, garantido. Mas nós iríamos buscar dentro dos planos de ação e das ações administrativas a possibilidade de levantar esse recurso. E eu também não sei te dizer se eu consigo, após uma análise disso, que eu me comprometo aqui a fazer já na semana que vem, levantar todo o recurso. Então, é uma situação que a gente vai ter que, de fato, avaliar. É legal? Sim, e é feita através de um remanejamento orçamentário, simples remanejamento orçamentário das rubricas orçamentárias. Não há necessidade de reprovação de nenhum de novo orçamento por esse plenário. Não se mexerá nos totais dos orçamentos. Portanto, não há necessidade de reformulação orçamentária. E sim, são remanejamentos das rubricas. pela ordem do colega Napoleão. Bom, cinco segundos. Bom, queria me colocar a respeito desta situação. Eu creio que qualquer um de nós aqui, conselheiros, arquitetos, temos nossas experiências profissionais e de ação de organização profissional, não pode desconhecer a importância de um congresso da UIA, de um congresso brasileiro de arquitetos, de um congresso da Federação Pan-Americana de Arquitetos. Enfim, desses congressos que congregam aí muitos colegas, muitas experiências. É sempre um evento, um evento de importância. Me parece uma situação muito similar a que nós tivemos que nos deparar no início da gestão pretérita, assim como diria Miguel Pereira. Quando a gente assumiu a plenária, alguns colegas permanecem, outros são novos conselheiros, tivemos assim também um desafio de, naquele momento, naquele momento, a Federação Pan-Americana de Arquitetos ia realizar o seu congresso, que foi organizado durante quatro anos, um grande esforço, particularmente do IAB de Alagoas e das direções do IAB, que ia acontecer em Maceió. E, naquele momento, aquele congresso precisava de um recurso, de certa maneira, emergencial, que surgiu assim, e houve assim até muita interrogação, enfim. Mas, enfim, o conselho deu apoio. Inclusive, foi importantíssimo, porque, naquele congresso, um brasileiro, presidente do IAB, nacional, ex-presidente, o João Supressi, que agora é nosso conselheiro suplente aqui no plenário, foi eleito e continua sendo o presidente da Federação Pan-Americana de Arquitetos. Inclusive, eu acho até de interesse do conselho, urgentemente, um convênio de cooperação técnica com a Federação Pan-Americana de Arquitetos. Acho que isso é uma coisa que nós temos que, depois, a Comissão de Relações Internacionais, já que a gente faz convênio de cooperação técnica com entidades que são do nosso continente das Américas, nacionais, que são filiadas à Federação Pan-Americana, por que não fazemos, até pela conveniência de termos um brasileiro, quer dizer, talvez vão suplicir aqui, mas ele é importante, não é assim? Não parece, mas é, não é? Então, essa situação é muito parecida. O que é que eu tenho a colocar assim a respeito do problema? O que gera, talvez, uma certa, torna-se um pouco um ambiente atônico, é exatamente porque surge assim, bom, tem que acontecer agora, ou seja, na verdade, tem que se fazer uma crítica, a direção nacional do IAB. Era melhor ter previsto essa situação, ter se colocado isso desde o início do plenário, desde ontem, ou até antecipando a informação, porque se eu soubesse, se eu soubesse, eu teria entrado em contato, telefone com os colegas que eu conheço, colocaria a situação, de maneira muito tranquila. então, de fato, quer dizer, essa é uma crítica que nós não podemos deixar de fazer, não é? Por quê? Porque me preocupa o que é, nós estamos fazendo um investimento, não é? Esse investimento é um investimento de seis anos, e não é pouco investimento, não é? Realmente, pelo menos, essa parcela anual, eu estimo que, transformando assim, na minha cabeça, é mais ou menos a metade do orçamento do CAL do Ceará, orçamento anual. Então, é um investimento. Então, nós temos que ter a segurança de que realmente vai acontecer, não é? Então, precisa, em situações futuras, que isso seja colocado com antecedência, com muitas, né, com explicações, para darmos segurança de que realmente vai acontecer, não é? Em acontecendo, daqui a seis anos, é um grande acontecimento, não é? É um grande evento. Mas é preciso essa segurança também, é preciso, não é? Quer dizer, esse informe, esse permanente informe do que está acontecendo, como é que o conselho se insere, e mais, e mais digo, né? A nossa autarquia tem algum recurso, mas nós temos também outras autarquias profissionais, né, do nosso sistema, conselhos estaduais, que têm capacidade financeira de aportar também apoio a esse evento. Eu diria aqui, os CAL, pelo menos uns quatro ou cinco conselhos que têm condições, tranquilamente, porque tem um orçamento até maior do que o CAL-BR. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Né? Talvez o Paraná, não sei, né, falou assim, olhe ele, né? Bom, pelo menos, o Ceará, seguramente o Ceará não tem, né? Então, assim, eu quero colocar também essa outra questão. Nós temos aí, são seis, seis contribuições que são taxas que a UIA, aliás, a UIA é uma entidade muito elitista, né? Nós sabemos a importância política de trazer isso para o Brasil, mas a entidade elitista, ela cobra essa taxa, né, e essa taxa não é para investir no Congresso, é uma taxa que a UIA cobra, né? Mas isso é outra história. De qualquer maneira, eu colocaria dois pontos. Essa questão da necessidade de um convênio de cooperação técnica com a Federação Pan-Americana de Arquitetos e o comprometimento, né, quer dizer, buscarmos o comprometimento dos caos que têm condições de colaborar nessa grande empreitada. São duas coisas que eu acho importantes. E, por último, Fernando, me desculpo, mas, assim, aproveitando a oportunidade, é de que a Direção Nacional do IAB mantém informações permanentes aos conselheiros, né, que são os avalistas, digamos, de tudo isso, tá certo? Até eu perguntei a você, né, se o prefeito já vai dar o recurso, a Prefeitura do Rio vai entrar? Porque o Rio de Janeiro vai ter um grande empreendimento turístico, né? Tem interesse da cidade, governo do Estado, quem mais, entendeu? Quer dizer, é só para que as pessoas tenham a informação e a segurança do que estão decidindo. É isso? É nesse sentido que eu queria falar. Obrigado, Napoleão. Antes de passar para o Fernando Diniz, para te tranquilizar, nós tivemos uma conversa já, o colega Soplicy e eu, e já estou encaminhando para ele a minuta do termo de acordo com os que nós estamos fazendo com as associações continentais, né? Já está encaminhado esse assunto. Colega Fernando Diniz. Eu gostaria de enfatizar novamente a importância desse evento. Acho que é um evento que vai ser significativo para a arquitetura brasileira. Seria um evento desse, realmente é uma tarefa hercúlea e realmente os frutos desse evento realmente vão se prolongar, já vão existir antes mesmo do evento acontecer. Eu acho que é muito importante e eu queria ressaltar o engajamento do CalBR na consecução, na obtenção do direito de sediar esse evento. Nós tivemos, inclusive, nos Estados Unidos antes, enquanto EAE, e o apoio, conseguimos o apoio dos americanos, foi fundamental, a figura de Simão foi fundamental nesse processo, ele, normalmente, é uma pública que articulou tudo isso. Então, isso teve um papel importante. Então, eu acho que o CalBR, deve apoiar sim, agora, mas o que me me deixa um pouco ainda inseguro em relação a duas coisas, sobretudo a legalidade desse processo financeiro, a gente tem que discutir isso. Uma outra questão é justamente a representação internacional, de como ficaria a representação internacional do CalBR junto à UIA. Esse é um processo que ainda não foi discutido plenamente, eu acho que é o momento que nós temos de discutir isso. Eu sei que o IAB está há 90 anos representando, desde 1945, desde o início da UIA, representando o Brasil, mas agora nós vivemos em um outro momento. São 120 mil arquitetos que estão aqui juntos conosco no CalBR que nós representamos. Eu acho que é importante nós sentarmos para discutirmos a representação do CalBR no plano internacional, sobretudo junto à UIA. então esse é um apelo que eu faço nos reunir novamente com o IAB para discutirmos esse processo. Obrigado, Fernando. Colega Luiz Afonso. Boa tarde. Presidente, essa é uma questão de ordem. Nós vamos ter que votar isso hoje? Se houver algum encaminhamento, votamos. Se não houver encaminhamento... Eu teria um encaminhamento a fazer que seria o seguinte, esperar que o colega Anderson veja a possibilidade de ter esse recurso para depois expor o plenário para o plenário voltar com segurança, porque se eu não tiver essa informação do plenário, do colega Anderson, eu não estou seguro para botar um negócio desse para depois dizer assim, pagamos, não tínhamos dinheiro e vamos começar a cortar de novo as verbas de comissões, as verbas de outros projetos, como já aconteceu no passado. colega Anderson. Eu imaginava que surgisse essa questão e eu ia até me inscrever para poder falar um pouco sobre ela, o conselheiro Luiz Afonso está coberto de razão no sentido dessa preocupação, mas eu lembro aos senhores que não há despesa possível em uma gestão pública se não houver orçamento. Então, nós não corremos o risco de pagar e não ter dinheiro. Isso é improbidade administrativa, o nosso presidente vai preso. O que eu efetivamente imagino que possa ser feito nessa condição, porque me chega a informação que a necessidade de decisão neste dia é pelo fato de que esta rubrica de despesa do Congresso que é hora colocada pelo IAB para que nós assumamos essa despesa, ela tem uma necessidade de desembolso já agora no final do mês ou no início do próximo mês se eu não me engano, na primeira semana de fevereiro. Então, há uma necessidade imperiosa de nós decidirmos sobre isso. Então, o que eu sugiro neste caso que eu vim pensando um pouco sobre isso? caso a gente parta para fazer um encaminhamento de decisão pelo apoio, como eu estou imaginando pelas falas até aqui colocadas, que a gente autorize, através de uma deliberação plenária, presidente, a presidência da casa a fazer o aporte necessário caso haja orçamento ou no limite do que se conseguir de orçamento, porque aí o presidente tem toda como será ele certamente que vai fazer esse ato, não há outra pessoa a fazer, ele teria essa possibilidade, olha, a gente verifica, é uma saída que eu estou dando aqui, a gente verifica, no limite do que esse plenário autorizar, ele faz na medida em que efetivamente age uma possibilidade de remanejamento orçamentário. Aí cobriria, Luiz Afonso, as suas preocupações que também são minhas. Minha também, em função da prisão que ele... Pela ordem, o colega Fernando Costa, depois o colega Fernando Diniz. Bom, colegas, eu não vou repetir a importância do evento para a arquitetura brasileira, para a construção da unidade das entidades, eu vivi esse momento de união, Tiberiçá, com você, e a importância que foi e o avanço que tivemos no país. Eu vou colocar apenas algumas preocupações que eu acho que a gente tem que pensar com o Código Napoleão, com essa puxada de orelha que a gente tem que dar na organização do evento, não pode continuar assim, o evento é sério, não pode deixar para a última hora chegar uma solicitação dessa. Nós declaramos no final de 2013 o apoio ao evento. Apoiar não significa só dar o maior apoio. Declaramos que ia um apoio assim. O plenário se comprometeu naquele momento para fazer um apoio e ninguém se iludiu que não ia ter que entrar com dinheiro naquele momento. Teríamos que entrar com dinheiro. O que me preocupou foi a forma como chegou e que isso demonstra que há um certo ainda a falta de mobilização da entidade organizadora no sentido de não deixar as coisas para chegar para as decisões em cima da hora. Nesse sentido, acho que a gente tem que apoiar sim. Agora, na condição de quê? Cobrarmos um plano de trabalho, um cronograma físico-financeiro, desembolso. Se for o caso, nos comprometermos só com a nossa gestão os três anos de desembolso, os três anos, porque não podemos comprometer, no meu entendimento não devemos comprometer a próxima gestão, mas no sentido de que haja um comprometimento com esse plano de trabalho, com esse plano de desembolso e como o Fernando colocou também, como é que fica a representação do CAL, se a gente vai negociar alguma coisa nesse sentido. Porque eu tenho a impressão que a estrutura brasileira de organização da categoria se modificou com a criação do CAL, não somos inimigos, pelo contrário, cheio de colegas aqui de entidades e de não entidades, nós estamos unidos no conselho, mas a gente tem que ver como é que ficamos, como é que fica a organização daqui para frente. No meu entendimento, a gente tem que apoiar sim, mas se for o caso até só essa parcela, vamos estudar a condicionar as próximas à aprovação de um plano de trabalho, à definição do que é que vem pela frente. Eu digo isso porque no conselho de pregresso, eu coloquei isso na reunião de diretoria, no conselho de pregresso eu vi a organização do Congresso Mundial de Engenheiros aqui e vi a cada plenária chegar alguma coisa nova para se pagar e lá não havia o menor interesse em ter um planejamento. Acho que a gente saiu de lá exatamente por coisas que não concordávamos, a gente tem que se planejar, sabendo fazer planejamento, e o custo ao final desse conto, o custo previsto de 20 milhões, o Confeia gasta 10 milhões por ano para fazer uma semana de engenharia. O Cal não vai pagar os 10 milhões, os 20 milhões, eu estou comprometendo aí, a solicitação são 3 milhões em 6 anos. Então, o custo é infinitamente, proporcionalmente muito menor, mas, mesmo assim, eu acho que a gente tem que ter um planejamento, não pode ser cindido uma hora e chegar a uma solicitação dessa. Isso é uma puxada de orelha que a gente tem que dar com propriedade, o IAB tem que reconhecer que realmente foi em agosto a aprovação da vinda para o Congresso para o Brasil e tem que haver um certo planejamento, sim. Eu acho que a gente seria por aí o encaminhamento. Obrigado, Fernando. pela ordem do colega Fernando Diniz. Minha fala vai muito na linha do Fernando Costa. Eu acho que o Calber deve apoiar, sim, já ressaltou esse ponto aqui, mas eu acho que nós devemos nos deter apenas na primeira anuidade, porque aí nós teremos tempo para discutir todos esses temas, esse plano de trabalho. A presença de Janu agora na CRI vai ser fundamental nesse processo. Eu acho que nós vamos realmente elaborar, vamos ter uma colaboração muito frutífera com o IAB e vamos trabalhar juntos para o evento da OIA, mas nesse momento nós vamos nos restringir a primeira, a primeira aporte desse ano e deixarmos para discutir ao longo do ano os próximos aportes e a participação do Calber, do IAB. Essa é a minha proposta. Obrigado, Fernando. Pela ordem o colega Anderson, depois o colega Laís. Como o assunto é muito afeto aqui a comissão de finanças, então nós estamos tendo uma liberalidade aqui para para falar mais do que as duas vezes previstas o colega Anderson. Eu vou devolver a gentileza para a colega Laís, vou deixar ela falar primeiro e depois eu falo. Doutor, é porque como eu estava na CPFI ano passado, nós tivemos realmente, não tinha como haver no planejamento orçamentário 2015 nada específico a esse congresso, porque ele não havia sido ainda aprovado pelo plenário, nenhuma destinação de recursos, então não poderia haver uma previsão já taxativa em direção a isso. Mas há sim, por saber desses valores, há uma previsão, eu já conversei com a consultora Filomena, que é a nossa consultora permanente da CPFI, e há, numa rubrica específica da mesa diretora, que depois pode ser na reprogramação orçamentária, colocada especificamente para esse destino. É isso que eu queria falar, porque eu acho que é uma forma de tranquilizar o plenário, de que a gente não vai estar deixando alguma atividade básica e fundamental do CAU ser desenvolvida e desempenhada por conta dessa destinação ao Congresso da UIA. É só isso. Obrigado, Laís. Colega Clênio. Eu só queria esclarecer para o colega Fernando Costa, porque eu não me lembro aqui na plenária de ter feito uma aprovação para a UIA vir ao Brasil. O que nós aprovamos aqui na plenária foi pagamento de passagem para dois colegas irem à UIA concorrer à vaga, pleitear uma vaga lá, e daí, então, concorreram e, então, assim, eu não me recordo disso, é só para deixar bem claro isso. Bom, sobre isso, foi em 2012, foi no final de 2012, com a presença do Miguel. Essa que o colega se refere e o colega Miguel já não estava conosco aqui. Foram três, no caso, foram três, eu citei hoje de manhã, o colega Jerônimo, o colega Simão e eu próprio. Só para esclarecer. Colega Anderson. é só para esclarecer, uma conversa aqui paralela e também ouvindo os senhores, eu percebo que há uma preocupação com relação ao plano de trabalho, daí vem a proposta de liberação de uma das parcelas da primeira anuidade, porque precisa do plano de trabalho. Eu queria tranquilizar os senhores que não há como liberar um centavo para ninguém sem um plano de trabalho. o instrumento que nós vamos, eu estou imaginando aqui fazer para conseguir fazer a transferência desse recurso, será um convênio, porque há, neste caso, o interesse de amplas as partes na execução desse objeto. E aí, o instrumento administrativo para isso é convênio. E todo convênio tem, é do seu corpo, do seu teor, um plano de trabalho, inclusive com plano de uso de fontes, onde se estabelecem todas as fontes do objeto do convênio, no caso do Congresso, o quanto ele custará na sua totalidade, aonde vai se buscar essas fontes de recurso a partir do aporte também do CalBR. Então, quer dizer, não há possibilidade de nós assinarmos um cheque, fazermos simplesmente qualquer tipo de contrato com a entidade, neste caso, o Instituto de Arquitetos do Brasil, sem que haja, de fato, um plano de trabalho. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. A entidade vai ter que nos apresentar esse plano de trabalho no tempo hábil para que a gente consiga resolver administrativamente isso. Sem essa possibilidade, não recomendaria o presidente assinar documento algum. É só para deixar claro. então, talvez não haja essa necessidade de fazer esse aporte simplesmente dessa primeira anuidade, porque estará lá com o autor do desembolso, estará lá o plano de aplicação de recursos. Isso é parte, é objeto do documento, do instrumento administrativo chamado convênio. Colega Heitor. Bom, colegas, algumas colocações que foram feitas em defesa do evento me entusiasmaram muito, muito. Principalmente as que se referiram a uma programação de seis anos. Aproveitar o Congresso e ter uma programação de seis anos. Isso é fantástico. Porque esses grandes eventos que vêm para o país, a meu ver, só seriam válidos se fossem aproveitados em benefício do país. A Copa, por exemplo, era um grande evento, uma grande possibilidade do país ter ganhos em várias áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, etc. Mas que teve um grande desastre. A Copa foi um desastre para o país, na minha avaliação. E o senhor sabe muito bem porquê. Esse evento, para nós, ele pode possibilitar exatamente um grande ganho, um grande ganho exatamente pelos aspectos que foram colocados pelos colegas, alguns colegas. De ser um um vetor de discussão da profissão, de valorização da profissão, de divulgação da profissão da sociedade. Mas para isso se precisava ter um projeto. Ter um projeto. Acho que a gente liberar o recurso com o projeto, discutindo o projeto. Qual é o projeto exatamente a vinculação desse recurso com o projeto? A gente, assim, eu fico muito em dúvida. Estamos liberando um recurso para quê? Acho que tem que ter uma contrapartida. Contrapartida para a profissão, para os profissionais e para a arquitetura, através do conselho. Então, é isso. Acho que é uma grande oportunidade. Agora, a forma como veio foi incompleta. É muito incompleta. mais, enfim, eu acho que é positivo sobre praticamente todos os aspectos ou vários aspectos, os melhores aspectos que a gente consegue imaginar. Mas eu sinto falta exatamente de uma proposta concreta para a gente, então, avaliá-la. Que provavelmente elas devem se encaixar mais na rubrica do patrocínio. Provavelmente. É um patrocínio. O patrocínio deve ter recurso, deve ter rubrica para o patrocínio. Então, enfim, acho que sinto essa falta de um maior detalhamento para poder decidir com segurança o uso dos recursos dos nossos colegas profissionais. Sobre esse aspecto, eu acho que você tem absoluta razão, eu esclareci aqui para tentar tranquilizar o plenário como uma peça jurídica será administrativa será assinada para a liberação dos recursos. Então, não há possibilidade de isso não ser feito por um convênio, daí certamente tem um plano de recurso, tal, tal, tal. Obviamente que esse projeto que está dizendo é um projeto já com alcance um pouco maior que aí nós podemos, de fato, avaliar essa possibilidade. E uma coisa não impede a outra, é isso que eu quero dizer. Acho que você está correto na sua colocação, mas uma coisa não impede a outra, no meu modo de entender. Colega Ricardo. Bem, eu gostei muito da fala da Maria Elisa, foi, trouxe um pouco de emoção para a situação toda da realização do congresso aqui. Eu vou fazer um pequeno depoimento, que eu tive a oportunidade de conhecer Medellín, na Colômbia, há cerca de dois anos, justamente dois anos após ter acontecido a Bienal Ibero-Americana de Arquitetura. um pequeno evento que trouxe grandes transformações para uma cidade, que entrou no cenário mundial com qualificação urbana. Eu acredito que esse evento só vai acontecer no Brasil, no Rio de Janeiro, se nós decidirmos que isso aconteça. Porque se há que nós optarmos por outra decisão, o evento não vai acontecer aqui, vai para outro lugar. Já foi uma grande vitória conseguir isso lá em Durban, Simón, o Sérgio Magalhães, o nosso presidente, conseguiram uma vitória sobre a Austrália, se não me engano, o Melbourne, que estava disputando, o Paris. Veja bem, os olhos da arquitetura estão voltados para o Brasil. É uma oportunidade que não pode passar. Eu concordo com o que o Heitor fala, há necessidade de ter um projeto para que esses recursos tenham uma visibilidade e para isso precisa ter um planejamento. E eu vou mais além, eu acho que o Conselho deve ser também protagonista e não somente o que está pagando. Que a gente tem um papel então de destaque em todo o Congresso para que faça jus e dê a condição a todos os arquitetos brasileiros percebam que o Conselho também está do lado de todos. Obrigado. Colega Lana. Bom, a minha questão é legal. é indiscutível a importância da nossa participação num tema como esse, até porque concordo com o colega Tostes que o mais importante do que a conquista em si, do que chegar no topo, é toda a caminhada. Toda essa caminhada que pode, nesses seis anos, significar grandes avanços da categoria na discussão de todo esse processo. agora, aí, a questão legal é a seguinte, eu passei três anos trabalhando lá, já trabalhei, fui coordenadora de um programa cultural de uma universidade que tem 25 mil alunos, e toda parceria tem projeto. Ninguém pede para você pôr dinheiro sem projeto. Até porque o convênio é feito com base no projeto. Então, a minha questão legal, visto que nós temos que fazer o primeiro desembolso agora, antes da próxima plenária, é se dá para aprovar em caráter, vamos dizer assim, emergencial, e se paga esta primeira, mas que se apresente um projeto decente para que discrimine todos os interesses de todas as partes, como será a nossa participação, como o que a gente vai ter que entrar além do recurso, porque além do recurso financeiro, nós vamos ter que entrar com alguns outros aportes de suporte. Então, aonde que a gente vai entrar, o que nós vamos ter junto à categoria, junto aos colegas que a gente representa, o que a gente vai ter para partilhar isso, porque é como o Renato falou, quer dizer, o recurso de 3 milhões durante 6 anos, ele pode significar um horror ou pode não significar nada, vai depender da resposta que a gente der. Se a gente der uma resposta competente e eficiente, nossos colegas não vão nem lembrar desses 3 milhões, eles vão significar absolutamente nada. Agora, se a gente não der uma resposta eficiente, eles vão virar uns 30 milhões, eles vão virar um horror. Obrigado, Lena. Colega Wellington. Agora, até me preocupou um pouco, eu me lembro que eu estava no conselho também do CRE, que eu fiz parte, tinha um engenheiro que fazia parte de um curso de faculdade, que ele estava registrando no CREA, e teve todo um período de 6 meses de mais de 2 anos para regularizar o curso. Aí, chegou no momento onde até da formatura, aí, ele disse, olha, a gente tem que aprovar, porque estão se formando. A culpa não é do conselho, a culpa é quem estava organizando anteriormente, e não teve, não conseguiu fazer no tempo do Avion. Então, se não ocorrer, eu acho que o pagamento ou não for, eu acho que o conselho, eu me sinto, não me sinto culpado de nada nesse sentido. E outra coisa, o valor total tem que ser só pelo CalBR, não tem uma programação e que esse valor que o CalBR paga uma parcela em uma outra entidade, um outro termo de financiamento desse recurso, já que depois possa vir mais outras encargos orçamentares para a OEA, eu acho que a gente tem que verificar isso, discutir se é realmente também, se é o valor integral ou não a ser pago. É isso aí. Obrigado, Wellington. Colega Manuel, depois na sequência o colega Janu. Alô? Bem, conselheiros, eu, como fui o primeiro a falar, eu gostaria que você não entendesse que isso a minha fala é que eu não sou contra o evento, muito pelo contrário, eu, realmente, é de suma importância para nós, profissionais. mas eu vejo assim, a minha preocupação é com relação ao valor, mas com as demais discussões foram levantadas a possibilidade até de patrocínio, que de repente a gente não arcasse totalmente com esse dinheiro, né, caísse só a conta para a gente pagar. Mas eu vejo o entusiasmo dos conselheiros, eu gostaria que nesses três anos que nós estivéssemos passando por aqui, e esse mesmo entusiasmo nós estivéssemos juntos as ao caos básico, né, a gente faz um evento desse tamanho, todo mundo remaneja verba, remaneja coisa para poder atender esse evento, então, possivelmente o caos básico a gente poderia ter uma visão de repente próxima a essa daqui, de repente a gente tem o evento padrão FIFA, enquanto que os nossos hospitais estavam passando de dificuldade, então a gente vê um evento desse tamanho e esquecemos dos nossos caos básicos que necessitam desses aportes também, né, então eu gostaria que, não sou contra, acho bacana, lógico, ninguém é louco de dizer que é contra isso daí, mas que a gente revise isso com carinho, esse investimento realmente que fosse feito de uma maneira através de projeto e um investimento consciente. Obrigado, Manuel. colega Janot. Depois da exposição que fiz e ouvi todos os pronunciamentos, primeiramente, mais nada, eu queria agradecer até a maioria dos apoios que foram dados, obviamente, não é simplesmente um apoio a algo que está sendo organizado pelo IAB, mas sim apoio ao Congresso que é de nós todos, esse Congresso é de todas as entidades, esse Congresso é de todos os arquitetos brasileiros, como o Heitor até falou muito bem, eu acho que é uma honra para a gente estar realizando um evento dessa magnitude. Agora, alguns esclarecimentos pequenos a respeito do que eu li, que eu acho que eu quero repetir, só para ter tranquilidade de uma certa forma, o que é que com outras palavras, não as palavras formais do texto, mas que é o seguinte, quando se fez essa disputa para conseguir trazer para o Brasil esse Congresso da UIA, foram aportados, foram coletados, várias, várias, várias empresas, governo, Estado, prefeitura, entraram com dinheiro, ajudaram, e que gerou, como eu citei no texto que eu li, da ordem de 1 milhão e 400, que foi preparado para o dossiê que nos levou a ganhar um dossiê de qualidade para ganhar essa concorrência. Isso é uma coisa, nós ganhamos essa concorrência agora, o que a gente precisava? A partir daí, você passa a ter um outro start, está ganho, é nossa coisa, isso, então o que a gente precisa? A gente vai precisar novamente de recursos para que se possa tocar esse empreendimento, que como eu deixei claro, é um empreendimento que não é feito para o final do ano, é um empreendimento de seis anos, e para isso você precisa basicamente de duas coisas importantes imediatas que surgem, ou que surgiram, ou que a gente na verdade se deu conta depois das comemorações da vitória. Um deles é a necessidade de mobilidade para você circular, estou falando no sentido objetivo e no sentido subjetivo, você circular para poder obter recursos, patrocínios, tudo o que você precisa para trazer esses recursos maiores, que é o valor total daquilo que está no projeto que foi encaminhado, que é o dossiê da candidatura, que estabeleceu esse valor que eu citei de 7.760 euros. Essa é uma coisa, o que se tem que fazer agora, quando muita gente falou a respeito de projeto, o que nós estamos precisando realmente são dos recursos para fazer o projeto. agora que começa a se fazer o projeto. Quando se fazer o projeto, você faz todo, é todo um planejamento para como isso vai ocorrer ao longo desses seis anos, de todas essas contratações, até mesmo para você poder obter os recursos. Senão, você não consegue obter os recursos, como aqui, todo mundo vê que é evidente, você não pode obter sem mostrar um projeto. nesse momento, o que a gente obteve, o compromisso, dois compromissos, um compromisso que foi da FNA que cedeu, se comprometeu a ceder 10% da sua receita, que está estimado entre 120 mil reais por ano, é mais ou menos essa estimativa, já é um compromisso que vai ajudar a organização do Congresso a esse aspecto que eu falei de mobilidade, já é um aspecto, e o outro que passou a ser um outro elemento, na verdade, que já é definido e que está vinculado na leitura que eu fiz aqui, que corresponde à tal da taxa cobrada, dessa anuidade cobrada pela UIA, que já tem valor específico, que é esse que eu citei nessa questão. Obviamente que nós precisamos dessas duas coisas, uma é ter assegurado diante da UIA o compromisso assumido do pagamento dessas mensalidades, que serão seis mensalidades, por isso que a gente está solicitando, propondo a esse conselho, que seria o pagamento dessas seis mensalidades, enquanto que a gente está buscando a construção do projeto, que é algo caro também, que vão ser ajudados por outras fontes que nós vamos buscar. Construir esse projeto é uma coisa que demora, é uma coisa que leva tempo, até mesmo porque é um projeto de fundo, não é um projeto simples. Isso que eu quero esclarecer, que se não tem o projeto aqui, é porque nós precisamos de recursos para fazer esse projeto, que leva meses para se fazer o projeto. Você tem o dossiê, o dossiê está à disposição de todo mundo que chega a esse valor total do que foi estimado nesses sete mil e tantos euros. Esse tem, pode ser consultado, se alguém quiser, para ver que não é uma coisa furada. Agora, ganhar essa proposta, ganhar essa concorrência, ganhar esse desafio, não foi uma coisa assim simples, não, foi uma análise de todos esses dossiês, de todos esses países e das propostas que vêm em torno disso. Então, o que, na verdade, e de fato, nós estamos solicitando nesse momento, desse valor total, considerando o valor total, não é uma parcela, não, nós estamos falando seis parcelas, corresponde em torno de 8% desse valor total e que ela está definida é a taxa cobrada pela UIA. É só isso que eu queria trazer como esclarecimento a respeito do que é o significado de ter ou não ter um projeto. É impossível, não tem, não terá um projeto agora, nós temos que construir esse projeto. Certo, pelo que eu entendi, quer dizer, a proposta de participação do CAL é com 8%, cerca de 8% do valor total do COE. e o esclarecimento, já que eu estava em Durban também, houve um, vamos dizer, digamos assim, um estudo preliminar, um anteprojeto que foi apresentado para a UIA, era um caderno do qual esse daqui é uma síntese, em que havia, digamos assim, o anteprojeto do evento, com os custos, os locais, essa coisa toda, que talvez... que nós disponibilizamos para a administração financeira do CAL, eles estão... Nós só temos um exemplar, isso foi disponibilizado, é uma coisa, inclusive, que, reservada de um determinado contrato, mas que estará, até para sentir que é concreto, é concreto, isso não é um delírio que a gente ainda está conquistando, não, já é um compromisso assumido mesmo, assumido, com assinatura do IAB e de outras entidades que estão promovendo, como governos, enfim. Obrigado. Nós temos aqui pela ordem a colega Gislane, mas o colega Napoleão está solicitando um esclarecimento aqui, a do colega Janot. É porque ontem houve reunião do conselho diretor, não é? E foi colocado que o custo do Congresso seria de 20 milhões de reais. Seria os 7.700, arredondando, 7.700 multiplicado por 3, 7 milhões. 20 milhões, não é? Daria 20 milhões de reais. Sim, temos de reais 20 milhões. Então, essas parcelas que são de 500 mil reais, seis parcelas seriam 3 milhões. Então, não são 8%, pela minha conta, dá 15%. Não é isso? Só deixa eu tentar esclarecer. Porque estão com valores muito arredondados, e se tratando de eu, um valor muito arredondado, se dá diferença. Então, mas, veja bem, de 8 para 15, é diferente, né? Então, deixa eu dizer os valores que estão estabelecidos, que estão sendo solicitados. Os valores que estão sendo solicitados, a correspondência está aqui na minha frente, né? Muito, eu não sei. Pode ter feito agora. Então, assim, a correspondência nos fala... Eu fiz a conta errada. Fiz agora. Eu só estou fazendo conta desde a hora que vocês estão conversando, até agora. os valores que estão colocados são de 7,676,284 mil euros. Milhões de euros, né? Isso a 3,12 euros de hoje... 8% vai dar isso. Isso vai dar 24 milhões e 180 mil reais, né? Os 120 mil euros vezes 6, dão 720 mil euros, o que dá um aporte de 2 milhões e 246 mil reais para o CalBR poder pagar. Então, não são 3 milhões, são 2 milhões e 246 a preço de hoje, né? Isso representa mais ou menos 5% do orçamento do CalBR, e o que representa mais ou menos 9% do orçamento do Congresso. São as contas que eu acabei de fazer para poder me balizar aqui. Eu... Eu gostaria... Na fala do Heitor, até levantou a forma, né? Que eu estava esclarecendo a forma de fazer. Isso é um convênio, sabe? Imagino que a gente vai partir para uma peça de um convênio de cooperação técnica e financeira. E aí eu queria só tentar esclarecer uma história aqui de projeto, porque como a gente lida com o projeto, né? E tem diversos significados essa palavra para a gente. Projeto não convém, minha gente. Eu tenho absoluta certeza que os documentos que eu consegui ver até agora, é possível montar, o IAB montar rapidamente, que é um plano de trabalho, um quadro de usos e fontes, perfeito? Também sei perfeitamente que o projeto que vocês estão discutindo já é um projeto onde tem uma amplitude, é uma perspectiva maior, perfeito? Uma perspectiva maior do desenvolvimento do evento. Isso nada tem a ver com o que nós precisamos para fazer o aporte do recurso para cumprir com a legislação dentro do convênio. Isso sim poderá ser desenvolvido pós-convênio, sem problema nenhum. As peças que eu percebi que tem aqui, tem um objetivo, tem local, tem uma série de situações que o convênio solicita que se tem para que você possa fazer. Tem os valores, ninguém chegou a 24 milhões e alguma coisa, do nada, certamente tem um quadro de fontes, e isso tem um quadro de usos e fontes para chegar a esse valor. E é o que basta do ponto de vista administrativo para que a gente faça o aporte. Agora, o projeto de execução do evento, a participação do conselho, das outras entidades, como isso vai se dar, é assim mesmo, não se faz, obviamente, ao longo desse percurso que está sendo colocado pelo meu entendimento, é uma necessidade um pouco premente de fazer o desembolso para que o Congresso não saia daqui. Aí eu acho que nós temos de fato que conversar com o IAB, trazer aqui, eu já estou passando da opinião técnica, mas, pessoal, que eu tenho evitado de colocar até agora aqui, me colocando numa posição de tentar responder aos senhores e dar segurança técnica para a gente poder decidir. e isso eu acho que a gente tem total condição de fazer, pode inclusive ser objeto do nosso convênio, de contrapartida do nosso convênio, se assim for, para que a gente possa buscar participação efetiva no evento e tudo mais. Não há problema. O que eu preciso, estou tentando me ater aqui aos comentários para dar tranquilidade à técnica administrativa de nós executarmos esse aporte. Obrigado, Anderson. Colega Gislaine. Na fala da Gislaine, vamos então encerrar inscrições para comentários e vamos verificar os encaminhamentos também. Colegas, me parece que, diante do entusiasmo que nós deveríamos ter por estar aqui discutindo esse grande evento e ninguém discute a importância e mesmo a oportunidade e necessidade de termos um evento como esse no Brasil, acho que não é essa a discussão. Eu não consigo enxergar nesse plenário nem sombra de entusiasmo. Eu vejo preocupação. não com relação ao Congresso em si, evidentemente, mas eu vejo com relação à forma como isso chega no Conselho para que a gente possa, então, colaborar e fazer a nossa parte. Me preocupa o fato que, diante de uma situação tão feliz, em que nós deveríamos ter aqui as pessoas que propõem esse convênio, nos trazendo pessoalmente esse projeto, nós estamos diante do maior Congresso de Arquitetura. Nós não temos aqui os proponentes desse projeto. Nós não temos também aqui os nossos representantes na UIA, que poderiam estar aqui com a maior qualidade e dedicação com a qual vieram e já trouxeram esse processo até aqui, poderiam estar aqui diante da importância da situação, nos ajudando, a nos definirmos a respeito disso. E isso, em momento nenhum, quer desqualificar as pessoas que aqui estão, o colega Janot, que vem desde ontem trabalhando firmemente nisso, os outros colegas que estão aqui. Mas nós já tivemos situações em que nós firmamos, tentamos firmar convênios nesse plenário que não envolvia recursos e que vinham as propostas, nós passávamos mais de um plenário discutindo questões burocráticas, que não envolviam dinheiro. nós tivemos também situações de convênios em que os valores eram infinitamente menores e a repercussão do que a gente estava tratando e tentando aprovar também não eram da importância deste assunto que nós estamos nos detendo aqui e que nós também não tivemos condições de aprovar por outras questões que fossem. Então, na verdade, o que eu estou vendo nesse plenário e me permitam se eu estiver vendo de forma equivocada, eu estou vendo constrangimento. Eu estou me sentindo constrangida pela situação que a gente está passando aqui com relação a algo que é absolutamente importante, fundamental, que nós realmente temos sim que nos envolver, temos sim que aportar recursos, mas não dessa forma. essa é a maneira que eu, infelizmente, estou percebendo essa situação, desculpe-se que eu divido com todos. Obrigado, Islaine. Alguma manifestação a mais ainda? Colega Luiz Edelbrando. Eu acho que não precisa mais falar sobre a importância do evento, mas para a gente que está chegando, por exemplo, eu vou para a Comissão de Planejamento Ambiental e Urbano e fico pensando em uma fala do professor Paulo, que só tinha R$ 36 mil para a Comissão no ano passado, R$ 36 mil. Então, para a gente fica difícil realmente analisar, a gente não sabe quanto que tem, por exemplo, a de política profissional, uma comissão importante também. Então, fica difícil para a gente tomar uma decisão quem está chegando. É bem complicado. É só isso. Vamos, então, aos encaminhamentos. pelo que eu pude pescar aqui das diversas manifestações, houve, primeiro, uma proposta do colega Anderson de que o plenário aprovasse uma deliberação de autorizar o presidente do CAL a assumir um determinado gasto após a avaliação de questões orçamentárias e etc. Então, uma deliberação que autoriza condicionalmente o presidente a um valor a ser definido pelo plenário. O plenário deve estabelecer um teto. e duas propostas para esse teto. Uma que se limitasse ao primeiro período de três anos, outra que limitasse apenas a primeira parcela e, vamos dizer, aguardando a apresentação de um projeto mais consistente que fosse feita a discussão ao longo do tempo, ao longo do ano, para que pudéssemos fazer tomar uma decisão mais de longo prazo. Nesse projeto, já não mais apenas a parte econômica, mas também já a ideia dos eventos durante esses seis anos e tudo, o caminhar até 2020. Pelo que eu entendi, temos como encaminhamentos esses dois. Não sei se há algum mais, se algum colega quer fazer algum encaminhamento a mais, ou se podemos desenvolver esses encaminhamentos. Há algum outro, alguma outra ideia? Colega Luiz Afonso. a ideia era aquela primeiro se ver o que é que tinha no orçamento para depois poder nos aprovar ou não. Eu não me sinto, continuo dizendo, não me sinto seguro em aprovar qualquer um desse pagamento sem ter visto como está no orçamento. Certo. Vamos dizer, desenvolvendo a proposta do colega Luiz Afonso, seria então deixar para a próxima plenária para apreciar a informação da Comissão de Finanças. Não é isso? É isso. Então, temos também esse encaminhamento. Um, para deixarmos para a próxima plenária e outro para que o conselho faça uma autorização condicional a ter ou não os recursos que seriam apreciados pela Comissão de Finanças. Colegas Anderson, Heitor, etc. O Ricardo, o Manuel, os colegas que fazem parte da Comissão de Finanças. E essa se desdobra em duas. Se autorizamos já um compromisso para esse período todo de três anos ou se é a primeira para aguardar uma apresentação mais completa da proposta do projeto ainda esse ano, fecharmos esse assunto esse ano. Doutor Medeiros? Tem um microfone aqui para o doutor Medeiros? É possível? Doutor Medeiros, acho que todos já conhecem, o chefe da nossa assessoria jurídica. Boa tarde, presidente, boa tarde, senhora, senhoras e senhores. Conselheiros. Me parece que essa segunda proposta, esse desdobramento, essa segunda parte da proposta, ela tem um prejuízo em face da lei 8666. O artigo 116 da lei manda que se aplique aos convênios, que seria a hipótese, às disposições gerais da lei. E a lei diz que as compras, contratações, serviços, devem ser programadas pelo todo. Então, me parece que haveria um impedimento do plenário deliberar sobre uma parcela e não deliberar sobre o todo, porque o plenário não poderia deliberar sobre essa primeira parcela e no momento seguinte diz não, agora nós não vamos participar do projeto. Então, ou ele não delibera ou ele delibera pelo todo. Então, era esse o clarecimento. Perfeito. Então, nesse caso, teria que deliberar pelo todo e, se fosse o caso, suspender. Suspender dentro da mesma condição. Quer dizer, o doutor Medeiros está falando sobre a forma. Não poderíamos aprovar uma parcela para depois aprovar outra, e depois aprovar outra. Teríamos que aprovar o todo e, não cumpridas determinadas condições, se suspende o repasse até que sejam cumpridas. É isso. Então, ficamos reduzidos a dois encaminhamentos. Um, de adiar para a próxima plenária e outro, para aprovarmos o todo, mas com essa condição. Vamos dizer, na primeira condicional de ter de haver a possibilidade do remarejamento dos recursos e tudo que seria apreciado pela Comissão de Finanças e traria orientação para a presidência e a condição da apresentação de ir cumprindo os preceitos determinados. do colega Wellington. Se há possibilidade, no caso, de ser apenas 50% relacionado com pagamento no exercício do nosso mandato. É isso que eu queria saber. Aí, no caso, ficaria uma questão de 50% no exercício do mandato. Não sei se há possibilidade. Doutor Medeiros, poderíamos assumir um compromisso que, veja só, é um compromisso de seis anos. É um compromisso de seis anos. O nosso... Certo. Para quem não conhece, o nosso gerente Renato, que vai nos auxiliar, gerente financeiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, do ponto de vista financeiro, a análise vai muito de acordo com a análise jurídica. Então, se aprovado, tem que se aprovar tudo, e, obrigatoriamente, em todos os orçamentos anuais, nós já contemplaremos os valores de cada ano. Então, também não seria possível aprovar a metade para que depois fosse levado os demais recursos para um segundo mandato, por exemplo. Então, é muito, vamos dizer assim, de acordo com a assessoria jurídica. Muito obrigado. Mas eu pergunto ao Renato, ao doutor Medeiros, se aprovarmos o todo, seis parcelas, e o próximo presidente, o próximo plenário, deliberarem de suspender, é possível? Ou eles ficam obrigados a cumprir? Depende da... Suspender o pagamento? Suspender o convênio, se encontrar alguma discordância, alguma coisa assim, numa hipótese pior. Denuncia. Eu passaria agora, devolveria a bola ao assessor jurídico, mas percebendo alguma incorreção no convênio, aí já muda uma situação, mas aí o doutor Medeiros vai falar com mais propriedade. Presidente, a regra é de qualquer contrato. Qualquer contrato, qualquer convênio, sempre pode ser suspenso, rescindido, revogado, diante de irregularidades. O que a gente diz é o seguinte, se não houver um fato permissivo dessa interrupção, dessa revogação, o plenário sucessivo a esse que está aqui fica obrigado a cumprir o convênio ou o contrato, assim como qualquer contrato nosso. Ele tem que ter uma disposição, uma motivação para suspender. Então, não vai mais, não está acontecendo o convênio, todo o cronograma está errado e percebe-se que ele não vai ser executado. Então, ele tem um motivo, mas se não tiver um motivo... Ou esse mesmo plenário ou o próximo, qualquer um. Até esse mesmo. Esse mesmo. Se não tiver nenhum motivo, o plenário seguinte fica obrigado a cumprir o convênio, inclusive, a dotação é compulsória para os exercícios orçamentários seguintes. É o que já foi comentado aqui, quer dizer, não, tendo a primeira parcela apresentada, se não vierem as informações que haviam sido comentadas aqui, e aí já não liberaria nem a segunda, não é? Colega Renato. Eu só queria fazer um pequeno comentário sobre essas alternativas, lembrar o seguinte, um evento dessa envergadura financeira vai gerar a mobilização do IAB para buscar outros recursos, que virão na medida em que houver convicção que vai ser realizado, se não... Então, se nós condicionarmos essa etapa nossa que está sendo solicitada, algum tipo de instabilidade, vai gerar, consequentemente, insegurança na obtenção de recursos para viabilizar. Então, nós decidimos, ou entramos ou não entramos. Se nós tivermos que entrar, vamos entrar de cara e coragem. senão não tem jeito, senão a gente põe em risco até a primeira parcela que fizemos. Não temos essa condição. Não, só um esclarecimento aqui, não é que eu... não é que a gente deva provocar uma situação de instabilidade, como em qualquer convênio, qualquer contrato que nós temos feito, se as outras partes envolvidas cumprem os compromissos, vamos dizer, o contrato segue bem até o final, como praticamente todos os contratos que nós fizemos. Se houver alguma irregularidade no caminho, aí tem que... Como qualquer convívio. Lógico, lógico, o objetivo, quer dizer, até, vamos dizer, pelo próprio entusiasmo, pela própria meta, que é de todos nós, acredito que todos nós, tanto o Cal Brasil, quanto a federação, que já se plantificou a colocar 10% do seu orçamento anual, que é de em torno de 1 milhão e 200, eles estão pondo 120 mil por ano, até 120 mil reais, reais, até 2020. Então, eles, naturalmente, se houver uma irregularidade, também vão ter que interromper, logicamente, mas, quer dizer, a aposta de todos é que nós vamos conseguir fazer algo de excelente qualidade e, vamos dizer, no nível que se espera do Brasil, da arquitetura brasileira. Só para esclarecer, não é que eu esteja desconfiando, eu acredito que vai ser feito, que vai ser bem feito. Colega Anderson. Gente, é mais simples do que a gente está imaginando. O convênio, quando ele é assinado, ele tem um plano de trabalho, em que é apresentado o plano de trabalho, tem de novo, vou repetir aqui, tem o quadro de uso de fontes, onde é que esse recurso que a gente está aportando, onde é que ele vai ser aplicado. Naturalmente, há uma prestação de contas deste convênio, que pode ser, ao final do convênio, como pode ser a cada desembolso. Há possibilidades várias de se estabelecer isso. Querendo amarrar a liberação das parcelas a alguma outra, a algum tipo de prestação de contas, é só entender o que é que se quer. Se quer o quê? Que a entidade venha ao CalBR e apresente, como vai ser o Congresso, assim se assado, coloca isso no convênio. Se não vier, você tem condição de rescindi-lo, porque ela não prestou conta como o convênio estabelece. Mas, normalmente, qual é a prestação de contas? Onde é que esse recurso foi aportado? Foi aportado em uma conta da UIA mediante o pagamento de uma taxa que o Congresso necessita. Está bom, então você junta o recibo. Pronto, a prestação de contas a gente libera outra. Cadê o recibo, novamente, que você pagou? Cadê? Beleza, então coloca, a gente faz oito. Então, são prestações de contas que você pode vir fazendo ao longo do convênio para liberar as outras parcelas. agora, também pode ter outras exigências para liberar outras parcelas. É só colocar efetivamente no que é que tem que se prestar contas. Primeiro, não vai ser no final, vai ser durante. Segundo, vai ser através dos recibos de desembolso. Terceiro, vai ser através de uma apresentação aqui de como acontecerá o evento. Eu sei. Enfim, há diversas possibilidades. O que eu quero tranquilizar os senhores que é um instrumento corriqueiro, absolutamente corriqueiro, de relação entre as partes, para que se faça isso. E não depende de muito... Falando há pouco aqui com o Napoleão, o Napoleão tem absoluta compreensão de qual é o tamanho desse projeto, que participou há pouco da captação de recursos para o Congresso Brasileiro de Arquitetos. O Ceará, quem já lidou com isso, já sabe exatamente qual é o tamanho desse trabalho. Não haverá condição do CalBR colocar um recurso sequer para o IAB se não cumprir com o que a norma de convênio estabelece que tem que ter um projeto, desembolso, com objetivo, com isso, com justificativo, com quadros de fontes, com um monte de coisa. Eu tenho absoluta certeza que a entidade propenente tem isso. Só pelo que eu vi aqui do... Só pelo que eu vi aqui dos documentos do dossiê que está posto aqui é mais do que o suficiente do ponto de vista justificativo disso. O que precisa aqui agora? O quadro de uso de fontes, os 24 milhões não chegaram aqui à toa. Certamente tem rubrica, tem orçamento para esse Congresso, que é o que o convênio precisa. Veja, eu não estou aqui fazendo juízo de valor que eu posso fazer em outro momento. Eu estou tentando aqui esclarecer o senhor do ponto de vista técnico da tranquilidade que há possibilidade de execução desse acordo através de um convênio de cooperação técnica para que a gente possa realizar o desembolso. Perfeito? É simples, não é complicado, desde que a entidade apresente. É por isso a proposta, senhor presidente, desculpa, mas é por isso a proposta que o plenário, ao aprovar o pleito, aprove o pleito do ponto de vista do teto com esses condicionamentos que o presidente acabou de colocar. Primeiro condicionante, tem que ter recurso. Lógico que tem que ter recurso, tem que ter recurso. Nós precisamos tirar o recurso para poder fazer isso. Enfim, estabelecer esses condicionantes, o teto, é o teto que eles pedem, é o teto que eles pedem. Então, beleza, porque aí administrativamente nós vamos ter que trabalhar junto com a entidade para que ela consiga colocar os documentos necessários na casa para que a casa consiga fazer o convênio. Obrigado, Anderson. Então, vamos lá. Pela ordem, nós temos a Cássia e o colega, a colega Cássia e o colega Napoleão. Eu peço que foquemos nos encaminhamentos para tentar encontrarmos o momento da decisão. Colega Cássia, por favor. Bom, presidente, eu não tenho, eu estou que nem a Gislaine, a colega Gislaine. Não seria questão de encaminhamento. Eu acho que, no fundo, nos colocaram uma corda no pescoço. Porque existe um pagamento que tem que ser feito até o final do mês e esse pagamento, pelo que eu estou entendendo, se não for feito, corre-se o risco de perder o Congresso no Rio de Janeiro. mas o que eu gostaria sinceramente de entender é por que que isso não foi colocado naquela plenária onde o colega Simão esteve aqui, inclusive, a gente assistiu o filme, a peça que o Rio de Janeiro fez, que concorreu lá na UIA e que todos nós aplaudimos. por que naquele momento? Eu imagino que não havia esse desconhecimento. Quando o Brasil, através do Rio de Janeiro, propôs a candidatura, certamente já sabia desse valor para a UIA. Então, eu me sinto chateada nesse sentido. Eu acho que na gestão passada talvez a gente não tivesse esse desgaste que estamos tendo hoje. No meu entendimento, eu sinceramente não sabia que existia esse valor. Então, eu fui pega de surpresa nessa plenária de hoje. E daí, eu fico me perguntando gente, nós somos arquitetos, nós defendemos tanto o planejamento urbano que, de repente, eu me pego aqui numa situação tipo emergencial, onde me coloca um manafor que fala assim, ou você aprova agora, ou você aprova tudo. Então, é muito chato isso. E daí, eu lembro também a dificuldade que foi o Congresso Brasileiro, que o colega Napoleão, numa plenária, quase ajoelhou para pedir que todos aprovassem uma parcela de recurso, que era mínima, para garantir uma sala lá no Centro de Eventos do Ceará. Então, por que dois pesos, duas medidas? Entendeu? Eu acho importantíssimo um Congresso da UIA, como eu acho importantíssimo um Congresso brasileiro. Tudo dentro, lógico, da sua proporção. É isso que eu gostaria de saber. Por que não fomos avisados naquele momento? E por que o IAB, Direção Nacional, e o Rio, e o Brasil, se colocou numa posição de trazer esse Congresso se nem tinha, ao menos, condições de saber se tinha condições de pagar a primeira parcela? por que que vem o cal agora, tem que pagar a primeira? Por que? Nós temos tanto dinheiro assim, eu fico sem entender, é isso só que eu queria entender. Entendeu? Por que que naquele dia não foi colocado, olha, nós ganhamos, vamos ter que pagar uma parcela em janeiro de 500, são seis parcelas, e pronto. E aí a gente ia debater isso naquele dia. Entendeu? Então, sei lá, é me pegar de calça curta. Entendeu? E eu também estou numa situação como a Gislaine falou, eu me sinto assim, constrangida, porque eu acho que é um evento importantíssimo, mas eu tenho visto alguns projetos feitos por entidades nossas, e que na hora da prestação de contas, sinceramente, foram muito angustiantes. E daí eu cito o Quitandinha mais 50, onde eu tive a oportunidade de dar uma olhada no processo, no projeto e no que foi apresentado, e que os colegas sabem aqui o quanto esse processo foi custoso e que hoje ainda está, se não me engano, nós encaminhamos a CEPUA para o jurídico, para que nos orientasse, porque nós, da Comissão de Política Urbana, ainda não nos sentíamos seguros em aprovar, até porque documentos foram colocados após a nossa análise. Então, eu acho isso constrangedor, entendeu? Eu gostaria que isso tivesse sido colocado naquele dia onde todos aplaudimos e vimos aquele filme maravilhoso do Rio de Janeiro, que é a cidade que eu amo, adoro, e que gostaria imensamente de estar lá no Congresso da UIA. mas eu fico triste com isso, da nossa falta de planejamento. Obrigado, Cássia. Colega Napoleão. Bom, eu pensei aqui, pensei até com os slides aqui sobre essa situação. Há uma questão de prazos, essa questão foi colocada para nós hoje. Eu soube onde que eu estou no Conselho Diretor, então, já andei espalhando para algumas pessoas ontem à noite, acho que eu pude conversar. Mas é uma questão para o coletivo do plenário, uma questão nova e uma questão que impõe uma tomada de decisão. Me parece que, pelo que foi exposto, no meu entendimento, não há muita segurança jurídica em relação à possibilidade de se liberar uma parcela de um futuro convênio, se esse convênio não existe. Esse convênio não existe. Bom, para mim, há. Se você acha que não tem, eu entendo que você liberar uma parcela de um convênio que não existe ainda, não é? Sim, mas deixa eu falar. Você está muito ansioso. Calma, deixa eu falar, rapaz. Calma, não sou... Ó, então, assim, o que eu penso na seguinte possibilidade, nós temos um calendário de reuniões nossa, deixa eu acabar de falar, calma, não vamos fuzilar antes, não. Nós temos um calendário de reuniões para o mês de fevereiro, que prevê no início, na primeira semana do mês, reuniões de comissões, e na penúltima semana, na última semana, a plenária. Se nós invertêssemos esse calendário, e fizéssemos a plenária, no começo de fevereiro e as comissões, no final do mês, sem mudar as datas, apenas invertendo os dois eventos, a gente poderia, não é? Porque, como disse o Anderson, esse projeto está praticamente montado pelo que já foi dimensionado, não é? Sim, pois é, praticamente. Não, não está... Não, montado pelo IAB, não é? Por quem fez? Por quem fez, não é? No caso do IAB. Então, como existe a possibilidade de trazer aqui, não é? E, no prazo ágil, a plenária, a prova, e se faz a assinatura do convênio, nós estaríamos assegurando um processo, que é um processo de seis anos, e que nós seremos cobrados depois por quem assumir os próximos três. Não é? Então, eu acho que isso é possível, não é? Sem essa situação situação de exceção. Então, para a próxima plenária, que seria logo na primeira semana de fevereiro, a gente colocaria isso como primeiro ponto de pauta, né? Numa, uma pauta, em regime de urgência, em regime de urgência, para que não possa haver pedido de vistas, né? pedido de vistas para outra plenária, né? Quando é regime de emergência, qualquer pedido de vista tem que ser avaliado na mesma plenária. Então, isso é por que eu estou falando. Por isso que eu estou falando assim. Então, eu creio que talvez isso fosse uma alternativa, né? Uma alternativa para dar uma segurança, digamos assim, e estabelecemos uma unanimidade. É isso que eu penso. Obrigado, Napoleão. Colega Anderson. Bom, temos então mais um encaminhamento aqui. Depois eu vou fazer a síntese dos encaminhamentos para nós podermos apreciar, tá bem? Vamos lá. Eu vou... Eu vou me colocar aqui também, inicialmente, do ponto de vista técnico aqui. Desculpa, Napoleão, eu ter te interrompido. Não foi essa a intenção. É só pelo... Não há insegurança alguma. E não há nenhuma... Nenhum problema, nenhum problema o plenário decidir por aportar, aportar tanto, aportar desta forma, e ponto. Não há necessidade de se ter a peça do convênio para que se aprove isso. Porque, se não for assim, a decisão do plenário não valeu, quem sofre as consequências de ter feito assado é o nosso colega aqui, presidente. Então, não há insegurança alguma para os conselheiros. Digo isso porque isso vai de encontro um pouco com a minha proposta do encaminhamento. E aí eu gostaria de esclarecer isso. Não há insegurança. É só a gente dizer como é que nós queremos fazer, e aí será feito o convênio, o presidente vai assumir a responsabilidade porque aqui dentro daquele convênio tem tudo aquilo que a gente disse que tinha que ter. Pronto. Essa é a responsabilidade e é para isso que ele foi eleito. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso para os senhores. Agora, do ponto de vista mais um pouco conceitual a respeito do que eu acho disso tudo, porque as colocações da Cássia nos colocam algumas dúvidas que acho que é preciso tirar. Quando ela pergunta, e tem razão, por que não antes? Não sei. Eu só sei que eu aprendi a ser pragmático na gestão pública, porque se nós não formos pragmáticos na gestão pública, a gente não anda. A vida passa, o orçamento fica e nós somos taxados como maus gestores. Não é o caso aqui, obviamente que não é o caso aqui, mas eu aprendi a ser pragmático. E ser pragmático é nós lidarmos com essas circunstâncias. Não sou eu colocada essa circunstância. nos parece que o entendimento do objeto, da necessidade de se fazer o Congresso, da importância dele, está claro e absolutamente clara para todos dessa necessidade. Então, qual o desafio que nos coloca? Esse desafio que a nossa conselheira Cássia acabou de dizer, que se sente constrangida nesse sentido, ou seja, nos coloca um desafio dizendo, olha, eu preciso da ajuda de recursos de vocês porque no final do mês eu preciso pagar uma conta. E não adianta a gente versar mais nada sobre isso, nós precisamos resolver esse problema. Olhar para o problema e resolver o problema. Ou não, exatamente. Ou não. E aí, é nesse pragmatismo que eu chamo o plenário. Você resolve, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Eu estou dizendo que há possibilidade técnica de resolver, sim, um problema. Agora, a negativa de solução do problema não será por impossibilidade técnica. Isso eu garanto aos senhores. Só há uma chance disso não ser resolvido por impossibilidade técnica, só há uma chance se a entidade não cumprir com os documentos necessários que a norma de convênio estabelece. Agora, a casa tem totais condições de fazer esse convênio desde que estabeleça essas ressalvas que eu coloquei na minha proposição. Haja recurso. O remanejamento do recurso é possível tecnicamente, pagar é possível tecnicamente, existe financeiro na casa para isso, que é diferente de orçamento, financeiro é diferente de orçamento, existe financeiro na casa para isso, nós temos que ver se existe orçamento na casa para isso, tecnicamente é possível fazer o convênio, agora precisamos saber, a entidade tem os documentos necessários para fazer o convênio? A entidade tem o plano de trabalho para fazer o convênio? Acho que o plano de trabalho eles constroem, pelo que está aqui, acho que eles constroem, porque ninguém inventar uma carta dessa com esses valores se não tivesse orçamento para isso, perfeito? Então acho que eles constroem. Do ponto de vista da contrapartida que eles têm que fazer, pelo que eles estão pedindo, pela fonte que eles estão pedindo, do uso e a fonte que eles estão pedindo, é um simples recibo de que eles depositaram o dinheiro lá. É um simples recibo, então não nos resguarda do ponto de vista técnico, jurídico, de que nós vamos, e administrativo, de que nós estamos cumprindo com a nossa parte do problema. Então, claramente, para ser pragmático, existe sim a possibilidade de passar o recurso, desde que essas situações sejam cumpridas, obviamente. É isso que eu gostaria de deixar claro. Para não resolver o problema, aí a discussão já é outra, não é, colega Alana? Aí a discussão já é outra. É esse pragmatismo que eu gostaria de deixar aqui. Obrigado, Anderson. Bom, não tendo mais inscritos aqui, eu vou voltar aqui para esclarecer o plenário. Nós temos três encaminhamentos. Três encaminhamentos. Eu peço a ajuda da mesa aqui, para ver se é isso mesmo, ou dos colegas do plenário. Primeiro, adiar para decidir na plenária de fevereiro, que foi a proposta do colega Luiz Afonso. Segundo, na mesma linha, só que antecipando a plenária de fevereiro para o dia 2 de fevereiro. Fazer uma plenária extraordinária de um dia, para discutir onde teríamos, vamos dizer, todas as informações, projetos, essa coisa toda, e se decidiria numa plenária no dia 2 de fevereiro, uma plenária extraordinária. Ou a plenária extraordinária, ou fazer a plenária inteira mesmo. Só que aí teria que ser nos dias 2 e 3 de fevereiro, e transferiríamos aquelas reuniões de comissões para 26 e 27, prejudicando ali um pouco, porque tem a previsão da plenária ampliada e tudo. não é? É... 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 Como? Eu estou fazendo dia 2 e 3. Dia 2 é feriado. Feriado em fevereiro? De que? Claro, claro. Eu estou... Essa é... 2 de fevereiro é feriado. É? Nacional. É, teria que ser no dia 3. É, não, nem em Salvador, é. Veja só. Precisaríamos fazer no dia... Para não alterar esse calendário, precisaríamos fazer no dia 3. O Arul, seria melhor se fosse no dia 4 e as comissões especiais no dia 3. O problema são os prazos. São os prazos para depois, inclusive, fazer essas transferências internacionais e tudo. Não, é porque quem não é de comissão especial vem para a plenária e fica um dia aqui para depois ter a comissão. Se fosse decidido o dia 4, com tudo pronto, atenderia aos prazos? Não, só para eu fechar esse encaminhamento. Só para fechar esse encaminhamento. Você não está por dentro? Bom, não, não, mas eu tenho obrigação, eu tenho três encaminhamentos, eu tenho obrigação de apresentar os três encaminhamentos. Você não pode ter uma ordem? Posso, lógico. Não, aí, Janô, me permita conduzir a plenária. Pode crer. É lógico. Só um minutinho, Laís. Só um minuto aqui. Eu só quero, para eu poder compor os encaminhamentos e depois ver a ordem de apresentação, saber se houver uma plenária no dia 4, no dia 4, e essa plenária tomar a decisão, se está compatível com o calendário da UIA. É o Abre para fazer a plenária. Aí você fez o 2 de liberar o dia 4. Sim, sim, mas você sabe o dia da reunião, a data limite para o depósito ser feito? É na segunda semana. Segunda semana. Então, poderia ser no dia 4. Poderia ser. A parte administrativa aí vai ser bastante complexa e tudo. Seria uma... Deus nos acuda. Então, e a original, a proposta original. Eu peço a atenção dos colegas aqui. Eu sei que está cansativo já essa discussão, cansativa essa discussão, mas nós estamos aqui para decidir, em qualquer direção que seja. Vamos decidir, mesmo que seja decidir por não decidir, mas vamos nos concentrar aqui para poder fechar essa discussão. E a proposta original do plenário fazer uma autorização ao presidente, condicionada, primeiro, à disponibilidade orçamentária, e, segundo, a um projeto que dê suporte a um convênio a ser preparado aqui, para ser apresentado, obviamente, em seguida. Isso com a Comissão de Finanças, o pessoal jurídico, financeiro, administrativo do CAL. Então, são essas três propostas que estão colocadas. Colega Ricardo? Não, só pediria para repetir agora mais claramente as três... Então, vamos lá. A primeira, a autorização condicionada de haver a disponibilidade orçamentária, quer dizer, a Comissão de Finanças apreciar, ver que remanejamento tem que fazer, se há algum prejuízo, se não há, não havendo, analisar o projeto que vai ser encaminhado, como o Anderson falou, quer dizer, traduzido ali para os termos que nós precisamos, e, se tudo isso estiver adequado, aí firmamos o convênio. Firmamos o convênio. Essa é a proposta 1. Essa é a proposta 1. A segunda proposta, adiar para decidir na plenária de fevereiro, que eu pergunto ao Luiz Afonso se ele uniria com a proposta do colega Napoleão de antecipar a plenária de fevereiro, aliás, de fazer uma plenária extraordinária no dia 4, para ficarmos só com duas. Não tem problema não, presidente. Agora, eu queria que nessa plenária fosse apresentada a parte da Comissão de Finanças, se tem um orçamento, se existe financeiro, porque, se não, não vai adiantar nada. Isso tem que ser feito, vamos dizer, na primeira, só um instantinho, na primeira autorização condicionada, já pressupõe isso também, sabe Luiz Afonso? Então, ficamos reduzidos a duas propostas aqui. A primeira, uma autorização ao presidente condicionada à análise da Comissão de Finanças, da disponibilidade orçamentária e do próprio projeto. Presidente, perdão. Então, eu vou fazer uma terceira proposta. Que se aprove, hoje, sem aguardar a próxima plenária. O próprio conselheiro Anderson já comentou que recursos haverá. Não, mas que se aprove, hoje, o todo. O todo, mas condicionado, primeiro, a análise pela Comissão da disponibilidade orçamentária. Perfeito. Bom, aí é um acerto da... O coordenador acerta com a comissão, se algum dos outros membros da comissão quiser estar em Brasília, para apreciar junto, naturalmente virar e tal. Estou tentando aqui viabilizar, trabalhar com boa vontade aqui, porque é o que se pretende. E a segunda é adiar para fevereiro, numa plenária, como é que se diz, extraordinária, no dia 4, no dia 4 de fevereiro. Está entendido, pessoal, essas duas alternativas? Sr. Presidente, eu poderia sugerir que nessa primeira alternativa fosse incluído também, que além dessa análise que vai ser feita pela Comissão de Finanças, fosse feito algum indicativo sobre, em cada parcela, quando ela poderia ser paga ou o que condicionaria o cancelamento. Isso naturalmente tem. Pode não? Lana? Colega Lana? Gente, quando a gente faz um convênio, o colega Anderson sabe disso, tudo isso é rezado no convênio. E não tem como fazer o repasse financeiro se não for feito o convênio, se não, daqui a um ano, o presidente será preso, ele vai só adiar a prisão dele. Porque nós temos que prestar contas à União. Ao TCU. Isso aqui é uma autarquia. Então, se não tem, o convênio é um instrumento que tem que ser assinado antes de ser feito o repasse financeiro. Se não, mela tudo. É claro. Bom, veja só, eu estou procurando ficar calmo. Eu acho que qualquer profissional, diante de uma emergência, quer dizer, ele pode optar, ou sair correndo, ou enfrentar o problema, e ver quais são as alternativas. Então, é justamente isso. A colega Lana tem razão. Mas foi bom, porque levantou um entusiasmo. Estava faltando entusiasmo. Fazer com a segurança necessária, prestar contas primeiro ao plenário e ao Tribunal de Contas da União. Auditoria externa, que nós temos também que prestar contas a uma auditoria externa. Tudo isso, todo o processo que nós já estamos acostumados a fazer. Então, vamos lá. Você ia falar alguma coisa, Anderson? Diga, por favor. Senhores, eu vou tentar novamente esclarecer que se eu conseguir me fazer entender, e eu acho que eu já consegui fazer a colega Lana entender. Se eu conseguir me fazer entender, talvez eu consiga fazer os senhores entenderem e a gente resolve esse problema rapidinho. A segunda proposta vai nos colocar exatamente nesse mesmo lugar daqui a 30 dias. Mesmo lugar. mesmíssimo lugar. Talvez com uma diferença, talvez com uma diferença com o plano de trabalho do Instituto de Arquitetos Brasil do proponente aqui. Mas no mesmo lugar, a um custo de 70 mil reais, que é o custo da plenária extraordinária. É exatamente isso que vai acontecer em 4 de fevereiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda a documentação necessária a fazer este convênio pode ser preparada a partir de hoje pela entidade e isso é de consequência administrativa de responsabilidade desse senhor que está aqui, do presidente da casa. Ele certamente não fará, porque a responsabilidade dele não é do plenário, não é do plenário. Qual é a responsabilidade do plenário? Em apoiar o aporte financeiro a este evento no que se pede ou no que se decidir como vai ser. Ponto. Toda a responsabilidade daí para frente é uma responsabilidade da gestão, do presidente da casa. O plenário, quando autoriza o presidente a executar uma despesa, ele não autoriza o presidente a executar uma despesa de forma errada. então não há nenhuma necessidade, nenhuma necessidade preemente de adiarmos essa decisão para frente, de gastarmos mais 70 mil reais numa plenária extraordinária para ver o que? Os documentos do qual serão assinados pelo presidente de responsabilidade dele? Não acho isso inteligente, senhores. Não acho isso inteligente. O que nós estamos pensando, eu não disse isso, conselheiro. Não. Não disse isso, absolutamente, nunca direi isso aqui. Nunca direi isso aqui. Absolutamente. Por favor. Eu estou tentando estabelecer aqui, esclarecer para os senhores um critério técnico de como as coisas acontecem. Eu tive que aprender isso, eu tive que aprender isso para fazer gestão pública durante oito anos. Eu tive que aprender. Então eu estou tentando passar para os senhores aqui uma experiência de gestão que eu tive. E eu estou apoiado nos colegas aqui, colaboradores da casa, que a todo momento me dão informações a respeito disso. Por exemplo, já me vem informação que tem financeiro. Sabe o que é financeiro, senhores? Dinheiro em caixa. Está certo? Agora, eu não tenho clareza se tem orçamento. Sabe o que é orçamento, senhores? Previsão. Não adianta ter dinheiro em caixa e não ter orçamento porque você não gasta um puto. E vice-versa. Certo? Então, são essas informações que eu estou dizendo que nós vamos avaliar e que seriam condicionantes para que isso pudesse acontecer e nós não postergarmos essa decisão em gastar 70 mil reais. Eu só queria trazer à luz isso, senhores. Colega Napoleão. Anderson, eu sei que você conhece muito esses assuntos, mas a responsabilidade por decidir essas questões todas cabe ao plenário. E o plenário tem que assumir a partir do conhecimento. Olha, nós tivemos essa notícia generalizada, o assunto que você generalizou, nesta plenária, hoje. É um assunto de extrema gravidade. Quer dizer, por quê? Porque se essa parcela não for paga, segundo informa o conselheiro Janot, o Congresso está inviabilizado. Está inviabilizado, não vai haver mais o Congresso. Assim, diz o conselheiro representante do Rio de Janeiro. É claro que é uma responsabilidade muito grande e o plenário não vai dizer não, digamos assim, não vamos fazer. Porque depois esse plenário vai ser, inclusive, responsabilizado por ter sido o autor da façanha de ter evitado o Congresso da UIA no Brasil. Isso, eu não gostaria que caísse sobre a minha cabeça, porque já me acusaram de muitas coisas que eu considero até ignominiosas, né? Ignominiosas. É, em relação ao Instituto de Arquiteto do Brasil, dada a minha trajetória no IAB. Mas, vejam a situação, né? Quer dizer, é evidente que nós temos plena confiança e camaradagem no conselheiro presidente Haroldo Pinheiro, para ver esse convênio e tal. Mas, o colega conselheiro Heitor falou aqui que era interessante neste projeto já se ter, assim, alguma inserção de como o conselho e como aquelas demandas, aquelas metas que se pretendem nesses seis anos se configurarão como resultado positivo para que não seja mais uma Copa do Mundo, né? E seja realmente aquilo que era para a Copa ter sido, né? Então, isso não é uma questão de voto de confiança, é uma questão de conhecimento e acompanhamento. Existem comissões, existem conselheiros que podem se interessar, né? De verificar esse projeto, né? E opinar sobre ele. Não é? Isso não é problema. Então, não se está propondo aqui, quando eu vi aquele calendário e vi que tem uma reunião no começo do mês, né? Que tínhamos reuniões lá, eu pensei, bom, é uma forma de tentar equacionar o problema, não é? E, na verdade, 70 mil reais pode ser um investimento, Anderson. Pode ser um investimento para que o Conselho tenha, assim, assuma uma postura proativa, né? Em relação ao que está decidindo. Não é? Então, eu creio que eu não vejo problema de se fazer se é realmente viável, se dá tempo de passar o recurso, se dá tempo de resolver o problema definitivamente, porque, então, nós temos o convênio para seis anos, a segurança, né? Então, isso tudo é uma questão política, não é? De certa forma. Então, dada o insólito da situação, eu não vejo problema de se fazer isso nessa data prevista, uma plenária extraordinária, já que todos estarão em Brasília, se resolve isso com tranquilidade, não é? E vamos trabalhar esses seis anos para que esse seja o grande acontecimento da arquitetura no Brasil. Eu não vejo problema, entende? Quer dizer, então, é só nesse sentido que eu acho que é interessante que o plenário assuma esse papel de acompanhar a proposta do projeto, o Janot está aqui no plenário, outros conselhos que, por acaso, queiram colaborar, né? Na elaboração não podem colaborar com isso, de tal maneira que a gente sabe que construiu realmente esse caminho com a participação ativa do Conselho. É só isso. Eu peço que a... Fiquem atentos ao relógio, para poder informar, né? Nós não estamos limitando aos três minutos, claro que todos perceberam, mas de qualquer maneira é bom que quem está falando saiba que os três minutos se encerraram tem que fazer o encaminhamento para concluir. Está bem? Alguma... Você? Colega Ander. Colega Ander, senhor? E depois vamos tentar fechar... Temos já as duas alternativas, talvez pudéssemos já votar. Está bem? Agora eu começo a compreender a colocação do colega Napoleão e me parece que a decisão de postergar isso ou não está baseada num maior esclarecimento disciplinário com relação a essa matéria. Porque, do contrário, eu gostaria do voto de confiança do senhor para garantir o que disse. Não há impossibilidade técnica alguma de executar isso, porque se algum desses pontos forem falhos, que serão os condicionantes da proposta que ora eu coloco, os senhores terão a notícia na plenária que o convênio não foi feito. Perfeito? Simplesmente não foi feito. Decidir lá nos restringe o prazo para que esses condicionantes venham a ser cumpridos, caso haja essa necessidade. De uma certa forma, restringe. mas se a proposta é de postergar a decisão por falta de compreendimento, de tranquilidade, de compreensão da proposta que aqui foi apresentada, este argumento eu aceito. O argumento que eu não aceito é de que não há, obviamente, não há impossibilidade técnica deste convênio ser realizado, caso todos os pontos que foram colocados na proposta estejam cumpridos. Obviamente, aqueles condicionantes que eu falei e estão na proposta e os condicionantes legais que a própria legislação de celebração de convênio estabelece, as certidões, toda a documentação da entidade, que isso eu não posso garantir aos senhores. Pode ser que eu diga, chegue aqui na próxima plenária e diga, olha, gente, conseguimos o orçamento, tem rubrica orçamentária, tem financeiro, mas a entidade não tem o documento. Aí os senhores receberam a notícia que não foi feito o convênio. É isso. É isso. Bom, vamos tentar. Acho que estamos todos informados, e principalmente não há a proposta de não contribuir, de não aceitar. Quer dizer, há apenas duas propostas aqui, dois encaminhamentos. Um, o plenário conceder a autorização ao presidente condicionada aos dois itens, haver disponibilidade orçamentária e o projeto. O teto já está estabelecido que é aquele valor de 120 mil euros por ano. Esse é o teto que o plenário autoriza e que seria analisado. Então, essa é a primeira proposta. Eu peço que já vão até preparando aí, nós teríamos então um, dois e três abstenção. Colega Clênio? Queria que a votação fosse nominal. Nominal. De qualquer maneira, ali, quando vota no coisa, aparece de qualquer maneira, nós colocamos exposto e sempre vai para a publicação. Com verbalização. Como? Com a verbalização do voto. Nós teríamos a possibilidade de colocar ali item 1, a proposta autorização condicionada. Retiro. Retira. Mas, de qualquer maneira, explicando, aproveitando a oportunidade. Como? Então, nós teríamos o item 1, autorização condicionada, com valor definido, condicionada à disponibilidade orçamentária e ao projeto suficiente para passar pelo jurídico, essa coisa toda. Item 2, adiar para uma plenária ser realizada no dia 4 de fevereiro, quando os colegas vierem para a reunião das comissões e dias 5 e 6 teríamos as reuniões das comissões normalmente, dia 7, conselho diretor. E o item 3, abstenção. Está bem? Está bem? Perfeito? Então, vamos... Colega Lana? Exatamente. É. É mais grave para o conselho que você tem. Não, é o projeto necessário e suficiente para a redação do convênio. Para a redação do convênio. Se não tiver o convênio assinado, isso vai ter que passar pelo nosso jurídico, por essa coisa, no processo normal, só que com muita aplicação para ser feito no tempo, e tendo as informações. Então, necessário e suficiente para que o convênio seja realizado. Não é? Está bom? pessoal? Pessoal? Vamos colocar na tela ali que eu vou repetir. Então, item 1, autorização condicionada, definido o valor de 120 mil euros por ano, seis cotas, e condicionada a ter disponibilidade orçamentária e o projeto é suficiente para montar o convênio e assinar. Juridicamente correto. Segundo, adiar para a plenária extraordinária no dia 4 de fevereiro. E item 3, abstenção. Todos estão informados? Todos estão informados? Podemos entrar em regime de votação? Vou fazer uma terceira proposta, que é a não votação. pela... Desculpe. É a não... Não, não, não... É a... Não apoiar a proposta. Não aprovar. Nos retirar... Nos retirar do... Isso, isso. Congresso. Então, coloque, por favor, antes de abstenção, certo? Todos concordam? Aqui, vamos colocar, então, o item 3, não... Não... Não participar, quer dizer, voltar atrás, né, da resolução anterior. E... 4, abstenção. Então, teremos 4 alternativas. 4 alternativas. Está bem explicado, né, pessoal? Autorização condicionada 1, plenária extraordinária no dia 4. 2, não participa... O Cal Brasil não participar do Congresso Mundial de 2020. Pode colocar os números certos lá? Está algum probleminha lá? Isso. 1, autorização condicionada. 2, a plenária extraordinária no dia 4. E 4, abstenção. Pois não, Napoleão? Não seria, então, primeiro votar se apoia ou não o Congresso? Não precisa, né? Eu acho que é ali, se ganhar ou não, ganhou ou não. Se ganhar ou não, ganhou ou não. Não tem problema. Vamos lá, vamos tentar, vamos tentar decidir, pessoal. Vamos ter... Vamos, vamos, vamos lá. Vamos tentar decidir. Todos estão informados. Pessoal, aqui, ó. Comigo, comigo. Comigo. item 1, autorização condicionada. Digita 1 para autorização condicionada. Digita 2 para plenária extraordinária no dia 4. Digita 3 para não participar do Congresso. E digita 4, abstenção. Está bem assim? Podemos entrar em regime de votação? Então, em regime de votação, por favor, manifeste em seu voto na maquininha. Obrigado. 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 Instituição de Ensino está ausente. Rondônia está ausente. Então, então, encerrado. Encerrado com 25 votos. Pode, por favor, colocar o resultado. 12 votos para autorização condicionada, 11 para plenária extraordinária, um para não participar e uma abstenção. Então, por maioria, autorização condicionada. Está bem assim? O plenário se manifestou e decidiu. vamos, então, trabalhar conjuntamente. O colega Anderson já se colocou à disposição para fazer o trabalho pela Comissão de Finanças. Qualquer dos membros da Comissão de Finanças ou qualquer dos membros desse plenário que tenha interesse em acompanhar, está convidado. E vamos fazer um esforço muito grande, o Dr. Medeiros, o Renato, o Andrei, Filomena, fazer um esforço para viabilizar essa tarefa. E, na próxima plenária, apresentaremos o resultado, vamos dizer, os documentos todos. E, no decorrer desse tempo, informaremos aos colegas por e-mail, daremos conhecimento do processo, como está andando, se está dando certo, se não está, se possível, até repassando cópias dos próprios documentos para todos, para que todos tenhamos tranquilidade no que está sendo feito. Cumprimento a todos pela decisão. Colega Napoleão. A questão de... A sugestão que eu faço. Os conselheiros que se interessarem para participar na elaboração desse projeto, poderão acompanhar o projeto, opinar? Sim, como eu acabei de falar, qualquer conselheiro que queira participar dessa tarefa, o colega Anderson já está disponível, qualquer dos conselheiros, ou da comissão de finanças, ou de qualquer outra comissão que tenha a possibilidade de vir aqui, está convidado, sem... Quanto mais tranquilidade nós tivermos, após toda essa discussão, o que mais me entusiasma nisso é que realmente há uma disposição em viabilizar, em realizar, e vamos tentar fazer da melhor maneira possível, e que isso seja um empurrão, uma arrancada, para que iniciemos, não é, Janô? Esse trabalho da melhor maneira, e que possamos começar a divulgar, divulgar, o projeto é esse, vamos realizar tais e tais eventos em 2015, em 2016 e 2017, e vida afora. Bem, cumprida mais esse ponto de pauta, podemos passar para o último item da pauta, que são as comunicações dos colegas conselheiros, comunicação livre dos colegas conselheiros, para informar fatos de seus estados, ou registros, ou quaisquer informações que queiram ser, que os colegas queiram registrar em ata. A palavra está com o conselho. Colega Ricardo. Vou fazer o registro que acabou de sair o resultado da eleição do Caos Santa Catarina, onde tivemos a escolha do colega Luiz Alberto de Souza, como presidente, vice-presidente Giovanni Bonetti, e na diretoria administrativa Sérgio Oliva, perdão, Carlos Alberto Barbosa, e na diretoria financeira Leonardo Dantas. Só, Leonardo Dantas. o presidente Luiz Alberto Nenê de Souza. Ele vem das instituições de ensino, é um cara bastante centrado, acredito que vamos ter uma gestão bastante profícua. Lembrando que o conselheiro Giovanni Bonetti está entrando no segundo mandato, novamente como vice-presidente, e o Leonardo Dantas também retorna agora na condição de titular. Só para fazer esse registro. Nossos cumprimentos, então, para o novo presidente do CAL Santa Catarina, que acaba de ser eleito e recebe aqui o aplauso do CAL Brasil. Colega Luiz Afonso. Presidente, queria informar que lá no estádio Roraima o presidente Pedro Ress foi reeleito por unanimidade. Então, igualmente, nossos cumprimentos ao colega Pedro, que passa uma excelente segunda gestão e, como sempre, conte conosco aqui. Colega Tostes, colega Clênio, depois o colega Tostes, depois o colega Laís. Bom, queria informar que foi realizado ontem à tarde a plenária do CALAPE e o companheiro Eumenides Mascarenhas, foi eleito presidente do CALAPE, vice-presidente Daniel Costa Guimarães e, como conselheiro solidário, Eliseu Santos. O companheiro Eumenides, ele já estava participando da administração anterior, inclusive, já tendo participado de quatro plenárias ampliadas do CALB. Certo, cumprimento-se então também ao colega Eumenides, parabéns pela eleição unânime também lá no estado do Amapá. Colega Clênio. Também comunicar que, no Acre, houve a recondução da colega Edfa para a presidência do CAL e a vice-presidente é a Laís Medeiros. Também gostaria de deixar registrado, ontem aqui a gente teve uma homenagem ao Sérgio Rodrigues, que tem uma neta do Sérgio Rodrigues lá no Acre, chama Natália, e que ela ficou muito satisfeita com a homenagem que o CAL fez ao avô dela. Obrigado. Muito obrigado também. Então, cumprimentos lá a colega Edfa e a parente do nosso colega Sérgio Rodrigues. Colega Maria Laís, pela ordem na sequência o colega Luísa Delbrando. Sim, é que houve a eleição também no CAL Maranhão, o Hermes Fonseca foi reconduzir à presidência e o vice-presidente é Roberto Furtado, que era conselheiro federal titular pelo Maranhão e que vai ajudar em muito, com certeza, nos trabalhos lá do CAL Maranhão. E que mandou também, através de mensagem, um grande abraço para ti, Haroldo, pela recondução à presidência do CALBR. Muito obrigado também. Então, vamos também cumprimentar o nosso colega Hermes e o nosso companheiro que assume a vice-presidência continua na tarefa do conselho. Desculpe, Luiz, primeiro a colega Cássia tinha se inscrito. Colega Cássia, na sequência, o colega Luiz, Maria Elisa em seguida e Marcelo. Também a título de informação, a primeira plenária em Mato Grosso aconteceu no dia 5 de janeiro. Tivemos também a eleição do presidente por unanimidade, um colega novo, novo que eu digo no CAL, nunca participou do IAB, mas muito preocupado com as questões. É um colega que trabalha na Caixa Econômica, o Wilson Vargas. O nosso vice-presidente, um colega das antigas também, que sempre batalhou com a gente no IAB, que é o Francisco Gomes, e que te mandaram também, ontem eu já passei para você, não é, Haroldo, mas quero deixar registrado, que mandaram te cumprimentar pela reeleição. Muito obrigado, Cássia. Vamos também, nosso aplauso para o colega presidente do CAL, Mato Grosso, pela ordem, colega Luiz Edebrando, em seguida, colega Maria Elisa, na sequência. Só para comunicar aqui no Tocantins, infelizmente, tinha vários conselheiros em férias, então, ficou para o dia 14 a escolha da direção, e não foi possível fazer antes. E como estava até para o exterior, não conseguimos fazer. E eu gostaria de pedir para a comissão de finanças aquela questão que eu coloquei, para a gente saber quanto tem cada comissão no orçamento, para a gente ver quando a gente chegar na próxima plenária, na próxima reunião, a gente ficar sabendo quais são os valores. Certo, o orçamento de 2015, que foi aprovado primeiro pelas comissões e depois pelo plenário, deve estar no site, já está no site, está no site, mas, de qualquer maneira, se precisar dele mais detalhado, qualquer coisa assim, vai ficar pronto para a próxima reunião, para vocês destrincharem, até se as comissões pretenderem algum remanejamento, algum ajuste, está previsto no primeiro semestre uma, como é que chama, reformulação orçamentária, está bem? Se houver, as comissões podem reorganizar, podem tratar disso. Pela ordem, a colega Maria Elisa, na sequência, o colega Marcelo, depois o colega Clênio. O CAL de Minas Gerais, na segunda-feira dessa semana, elegeu a colega Vera Carneiro, presidente. Vera já havia sido conselheira na gestão anterior, se desincompatibilizou para trabalhar como assessora pela larga experiência que ela já tinha em conselhos. Então, acho que o CAL está em boas mãos, com a Vera como presidente nessa gestão, e o vice-presidente é o colega Júlio De Marco. Também nossos cumprimentos à colega Vera, eu já dei pessoalmente, mas em meu nome apenas, porque foi anteontem, e agora fica, então, o cumprimento do plenário todo. Parabéns aqui para a colega Vera. Colega Marcelo, na sequência, o colega Clênio, e já estou anotando aqui os demais. Na sequência dos informes dos novos presidentes, lá em Sergipe, na plenária realizada no dia 6, terça-feira, foi eleita a colega Ana Maria Farias para presidente do CAL Sergipe e Edson Marques para vice-presidente. Ana é professora com larga experiência, responsável pela formação de todos os arquitetos formados em Sergipe, já que ela deu aula em todos os cursos que tem lá, e Edson é um arquiteto jovem, porém bem atuante, já participou de AB, é uma pessoa bem combativa. Então, acho que a gente veio muito com essa nova composição, e também eles pediram para parabenizar você pela vitória na eleição aqui, e continuidade do trabalho que já vinha fazendo aqui no Calderre. Muito obrigado, Marcelo. Também nossos cumprimentos à presidente eleita. O nosso site está publicando, na medida que recebe as notícias, está publicando tudo lá já já, acho que só no fim do mês que nós vamos ter todos, porque aqui no Distrito Federal mesmo, apesar de já ter acordo, acho que é só na última semana que vai ser referendado o nome do colega Alberto. Colega Clênio, na sequência o colega Claudemir, Lana e Celso. Presidente, só deixar registrado que eu vou deixar a justificativa do voto, e vou encaminhar a mesa para fazer a redação. Só isso. Pois não, vai para a ata, não tem problema. como é que se diz, a manifestação do voto, não é? Está certo. Colega Claudemir, por gentileza. Bom, só dois situações. Em relação ao Cal Amazonas, vai ser dia 13, terça-feira próxima, a escolha do presidente, em um calendário definido desde dezembro. E também em relação, foi citado aqui a realização do segundo Congresso Internacional de Arquitetura Sustentável na Amazônia. E os colegas que tiveram interesse, eu vejo que são, são 2016, tiveram interesse em colaborar, em participar, é só entrar em contato, a gente tem todo o prazer de ter os colegas colaborando, seja em que for. Muito obrigado. Obrigado, colega Claudemir. Colega Lana. Oi. Bom, eu gostaria de dizer que eu votei na segunda proposta, mas que eu não vejo nenhum problema da primeira proposta ter ganho. Até porque, se o presidente da casa tomar alguma atitude inconsequente, ele está dando um tiro no pé. Na cabeça, né? Juridicamente, legalmente. Seria uma burrice eterna. Enfim. Mas o que eu gostaria é que, de sugerir uma pauta para a próxima plenária, que será no final de fevereiro, que fosse incluído este convênio direitinho, até que mande antes para os conselheiros lerem, se tranquilizarem, né? Para que a gente tenha, restitua essa tranquilidade, que ficou esse incômodozinho, mas que a gente sabe que vai ser resolvido, porque não tem como não se resolver. Quanto a Goiás, nosso presidente só será eleito na quarta-feira da semana que vem, em que pese já ser uma pessoa que a gente já sabe, até pelo número de votos que a gente tem para essa pessoa, mas só será efetivado na quarta-feira que vem, que é a nossa plenária. Então, posteriormente, a gente vai estar comunicando o presidente efetivo da casa. Certo, colega Lana. Pode ficar tranquila aqui, vamos dizer, pior que o tiro no pé é perder a confiança desse plenário, né? Então, de qualquer maneira, nós temos o hábito de cumprir o regimento e regimentalmente os documentos são encaminhados, os documentos da plenária são encaminhados pelo menos com sete dias de antecedência, né? Então, pelo menos sete dias antes os colegas vão receber, mas eu espero cumprir da tarefa antes, já encaminho, noticio até, inclusive, se conseguimos, fazer, né? Se conseguimos realizar o que o plenário decidiu. Vamos nos esforçar para isso. Pela ordem, o colega Celso. Senhor presidente, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer aos senhores que estou muito honrado e muito feliz de estar aqui junto com vocês em navegar nessa nave que nos conduz nesse mar tranquilo, que navega em águas límpidas, mas que agora ganha um leme muito bem dirigido num caminho que a gente acha que é o correto. Acho também que entramos no ano do arquiteto, ou na era do arquiteto, acho que é mais próprio, era do arquiteto, mas foi assim que começou, o mundo começou com o arquiteto, provavelmente terminará com os arquitetos. eu gostaria muito também de que, na diversidade das ideias, pudéssemos manter entre nós a irmandade, nós pertencemos a uma tribo, a tribo dos arquitetos. Me sinto orgulhoso demais de ser isso, e me sinto muito honrado de estar entre vocês. bem-vindo aos que chegam, e meu abraço para a terra aos que já estavam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Celso. Colega Luiz Afonso e colega Ricardo, na sequência, depois o colega Sander. Presidente, eu queria só que constassem a minha declaração de voto que eu botei na proposta número 2. Ok? Não é habitual, viu, Luluca? Vamos dizer, declaração de voto no sim, mas daremos um jeito de incluir, não tem problema. Colega Ricardo, e de qualquer maneira, viu, Luiz Afonso, a nominata de quem votou numa direção ou noutra, ela constará como usualmente, não é pelo fato de estar fazendo eletronicamente, que ela não consta, ela sempre constará e vai para o site também, para a internet, para os nossos colegas poderem saber. Desculpe, Ricardo. Colega Ricardo. Na realidade, eu só gostaria de fazer um depoimento de quem está chegando agora, de quem não participou do Conselho Estadual, eu tinha outra participação institucional, eu era presidente da Asbeia Santa Catarina, muito embora amigo de infância e parceiro de faculdade do Ronaldo Lima, que era o nosso ex-presidente do CAL, mas dizer que eu estou muito feliz de estar na companhia de colegas tão bacanas e tão dedicados à profissão, que eu percebo que o altruísmo faz parte das virtudes de todos aqui, sentir falta de mais mulheres compondo o plenário, apesar da excelente qualidade das presentes, não está refletindo o senso que o CAL fez, a necessidade de fazermos as colegas participarem mais da instituição. Enfim, agradeço a oportunidade de poder me manifestar, como disse, sou novo ainda, estou aprendendo com todos, não só aqui com o microfone, mas também nas conversas que tem antecedido e durante o encontro. Percebo, assim, um alto nível na discussão, isso é muito importante, porque o contrato traditório é necessário para que se construa um conselho que as críticas sejam para a construção e não somente para fazer terra arrasada. E com muito orgulho saio da primeira plenária sabedor de que o CAL está apoiando um congresso fundamental para os próximos anos da arquitetura brasileira. Era isso. Muito obrigado, Ricardo. Colega, a colega que foi citada pede uma manifestação, viu, Sander, nós retombaremos a sequência em seguida. Colega Lana. Ricardo, eu escrevi numa matéria, numa revista essa semana. O som está desligado. Não, ligou. Agora sim. Eu escrevi uma matéria que está em uma revista essa semana que chama Focus Mais sobre esse fórum de mulheres. Nós, hoje, no fórum nacional, somos seis mulheres. Nós triplicamos o número de mulheres. O fórum passado compunham só duas mulheres. Então, seis, nós já triplicamos. Goiás, eu era a única mulher. Goiás, hoje, tem quatro mulheres de nove membros. contando comigo que sou conselheira federal, nós temos cinco mulheres a cinco. E isso é um avanço não no sentido de que eu não sou a favor de nada de cota, mas eu sou a favor desse avanço, mas eu acho que nós, mulheres, também temos que conquistar esse espaço que nós já conquistamos no mercado. Nós temos uma dificuldade enorme de entrar em pleitos. Isso é nosso, de gênero. mas a gente tem que conquistar isso assim como a gente conquistou o mercado. Está certo? Obrigado, Lana. Pela ordem, o colega Sanderland, na sequência, o colega Gislaine. Só para avisar que hoje, daqui a pouco, daqui a uma hora, vai ser feita a eleição do presidente do Calpeaui, mas que tudo indica, vai ser o Emanuel Castelo Branco, que já tem uma experiência tanto no CREA e já tem experiência junto com o Napoleão na Comissão de Ética. E queria também agradecer pela oportunidade que agora estou num novo caminho, novo ciclo, que era presidente, agora vou ser Conselho Federal, vou aprender muito com a Gislaine, vou tentar contribuir bastante para que, nesse triênio, o Calberre também tenha pessoas, como todos aqui, vão contribuir para continuar o agradecimento do Cal. Só isso. Obrigado. Muito obrigado, Sandra. Vamos aguardar, então, que corra tranquilamente na eleição lá no Piauí e possamos saber ainda hoje o nome do nosso novo presidente lá. Colega Gislaine e, na sequência, o colega Janot. Nessa semana, foi eleito em Porto Alegre o reeleito presidente Pi, que veio como também presidente na gestão anterior e mudou o vice-presidente que foi eleito agora, o colega Joaquim Ras, que é oriundo das Bé. O presidente Pi é um oriundo de várias entidades, mas a entidade que normalmente ele diz que representa é a Bé. Eu só queria dizer que, para mim, é muita honra estar aqui no Conselho Diretor, a primeira mulher no Conselho Diretor do Cal, tentando fazer o melhor pelo nosso Conselho, buscando, de alguma maneira, representar o poder feminino na arquitetura. Esses aplausos vão também para o colega Roberto Pi, que foi reeleito por larga maioria e também tem desempenhado uma... Foi, inclusive, o primeiro cal estadual a adquirir uma sede própria, uma sede muito bem montada, muito bem instalada, num local que tem uma vista panorâmica da cidade fantástica e recentemente sediou uma reunião lá da Cian. Nós estivemos lá agora no final de dezembro. Então, obrigado, Gislaine. E bem-vinda, melhorou o clima, pelo menos, acabou aquele cheiro de dezembro. Colega Janot, na sequência, o colega Wellington. Eu só queria aproveitar e parabenizar esse plenário pela decisão com relação ao Congresso da UIA, que eu acho que é uma vitória de todos nós, principalmente dos arquitetos e urbanistas brasileiros. Parabéns a todos nós e ao plenário por essa decisão tomada. Obrigado. Ótimo. O colega Wellington. Só informar que o presidente Adolfo Maia foi reeleito e como vice-presidente Luiz Ferreira foi trocado porque eu era vice-presidente e agora estou como conselheiro federal. E a equipe que mudou praticamente 4, 50% dos conselheiros e que agora o Adolfo vai ter a maioria de apoio, maior apoio agora no Conselho Estadual que antes tinha algumas dissidências no Conselho que atrapalhou de certa forma o andamento. Mas, com certeza, esse ano ainda vai ser melhor ainda. Muito obrigado. Então, também parabéns para o presidente Adolfo. Bem-vindo para a segunda gestão. Bom, não temos mais inscritos. Algum colega? Colega Hugo. Como estreante aqui, também estou muito satisfeito com esse plenário e falar para as mulheres que na Bahia só tem funcionárias. Dirigente, diretora-geral, enfim, só tem funcionárias. Então, a tribo Pataxó manda saudações. Achou bom, não é? Colega Manuel. Como estou debutando aqui? Como? Como estou debutando pela primeira vez aqui? Não, não, não. Já estamos quase no final. Fiquei muito honrado em participar com essas pessoas maravilhosas e a presença das mulheres também, não é? Isso vem embelezar o nosso plenário e gostaria que esse entusiasmo nós pudemos tê-lo até o final do nosso mandato, sempre primando o fortalecimento do nosso conselho. E agradeço a todos, aqui fiz bastante amizade, estou muito feliz de participar, conhecendo os funcionários também aqui, a gente fica gratificante, são pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Obrigado. Colega Renato Nunes. Como todos já falaram, não podia deixar de falar, senão pareceria que eu não quis falar nada. Primeiro, eu queria lamentar que eu fui destituído logo após uma semana de presidência, já me... Não deu para aprofundar a minha prática. De qualquer maneira, como iniciante nesse Conselho Federal, eu imagino que serão três anos de muita luta, mas com certeza de muita dedicação. Estou percebendo que o plenário é aguerrido, vamos ter muito trabalho entre nós, mas também dá para perceber que vai haver muita composição íntima no sentido da afetividade. Eu acho que a expectativa de São Paulo é que a relação com o CalBR seja muito forte e com os demais CAUs do país. Muito obrigado e boa sorte a nós todos. Obrigado, Renato. Inclusive, por nossos cumprimentos também ao colega Gilberto Beleza, que foi eleito para São Paulo, e também o nosso aplauso aqui do CalBrasil para o colega Beleza. O colega Fernando Costa. O Caldo Rio Grande do Norte vai se reunir segunda-feira para eleger seu presidente e compor suas comissões. Então, não tem ainda um presidente eleito, só na segunda-feira. Eu queria falar sobre isso que falou o Renato agora, sobre esse vínculo que a gente cria entre a gente. O plenário que encerrou seu mandato em dezembro, alguns colegas deixaram esse plenário, mas o vínculo continua. Então, se cria realmente um vínculo de amizade, independente das nossas posições. independente das nossas posições políticas e de posições tomadas em plenário, nós criamos esse vínculo aqui e eu acho que isso é uma coisa bacana, que vem de vários lugares do país, mas aqui no plenário a gente está, nós todos estamos lutando por uma coisa só, que é um projeto coletivo, é um projeto de elevação da qualidade da nossa categoria. Então, estou feliz com a nova composição do plenário também. Mais amigos vamos fazer. Obrigado, Fernando. Colega Anderson, na sequência, o colega Napoleão. Bom, eu tenho que falar, senão meu presidente vai ficar bravo comigo, falar que no início da semana foi reeleito o colega Tito, foi reconduzido a presidência do CAL do Espírito Santo e um vice-presidente, nosso colega Marco Romanelli, que também é conhecido de alguns aqui. Parabéns também para os colegas Tito e Romanelli. Colega Napoleão. Já que todo mundo está contando, eu vou contar também. Foi eleito no Ceará, eu não sei se foi na segunda-feira ou foi na terça, exatamente. O colega, acho que não sei se todos, se alguém conhece, o colega Odino, já viram falar nele. E o vice-presidente é o colega Delbergue Ponce de Leão. Então, eu acho que há uma continuidade, porque o Luciano veio comigo para o Conselho Superior e há uma continuidade, digamos assim, do trabalho da gestão anterior do Luciano. Então, é isso. Obrigado. Então, nossos cumprimentos também. O colega Odilo, só um parênteses. O colega Odilo, durante a primeira gestão, ele, como conselheiro do CAU Ceará e conselheiro do IAB, ele desenvolveu um trabalho muito importante na adequação da tabela de honorários. Ele ficou como relator para incluir todas as alterações propostas pelas diversas entidades. Foi uma discussão muito profícua. E depois, orientar a realização do software que o CAU Brasil, os técnicos do CAU Brasil montaram e já está, vários colegas já devem ter aqui utilizado. Então, agora ele se desloca para o executivo do Ceará. Bom, não temos mais inscritos. Acredito, então, que cumprimos a nossa pauta com bastante tranquilidade, embora, já nessa primeira plenária, assuntos com alguma profundidade, fora as próprias montagens das comissões, das eleições, etc. Temos, realmente, a perspectiva de um trabalho muito importante, agora que temos o conselho razoavelmente estruturado, quer dizer, é uma ferramenta, é um instrumento que poderá, a partir de agora, ser utilizado em favor da sociedade. Já havia sendo utilizado, mas agora tomamos posse de alguma coisa. na primeira gestão, quando nós tomamos posse, tomamos posse de um problema ainda a resolver. Agora, sim, já tomamos posse de um conselho funcionando e tudo, nós todos, e espero que seja, que as reuniões todas sejam com o mesmo espírito, com a mesma inteligência, com a mesma riqueza de ideias e de debates que tivemos aqui nesses dois dias. Eu gostaria, então, em nosso nome, agradecer aos funcionários, a colega Daniela, os demais, os colegas da equipe, os nossos assessores, gerentes, e todos que aqui nos prestaram apoio nesses dois dias. Muito obrigado a todos. E a vocês, meus colegas, bom retorno à casa, parabéns, e espero-os em breve, de acordo com o calendário que nós aprovemos. Muito obrigado a todos. Aplausos